E sobre esse eixo, eu queria convidar Monalisa Andrade, que é nossa gerente geral de resíduos sólidos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha. Obrigada, Monalisa. Boa tarde, pessoal. Eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre resíduos sólidos, sobre o eixo de resíduos sólidos, trazendo os principais pontos do que vocês, como titular de serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, precisa estar mais atento e seguir não só a questão das legislações, mas o que venha a ser critérios para a participação dos editais. Então, tanto para os editais dos programas do Estado, como dos editais do Programa Federal, algumas questões têm sido, alguns requisitos têm sido cobrados e muitos municípios em Pernambuco não têm atendido. A gente tem tido recentemente, né, experiência do edital do novo PAC Federal e com os requisitos colocados pelo governo federal, tinha sido uma sequência de uns cinco requisitos apenas, mas desses cinco requisitos apenas, de uma lista de 60 municípios que foi passado para o governo do Estado fazer uma pré-seleção, apenas quatro municípios atendiam a esses requisitos. Então, a gente entende a necessidade de reforçar com vocês a importância de atentar, de atender aí a legislação. Então, eu venho trazer aqui um pouco sobre o que vocês já vêm fazendo, né? Eu entendo que grande parte aqui, se não todos, dos representantes dos municípios, tanto os prefeitos como os secretários, já vêm atendendo a esse marco que Pernambuco alcançou em 2022, do lixão zero. Então, entendendo que já tem essa disposição de resíduo ambiental adequada, essa disposição final para aterro sanitário, a gente busca reduzir o custo que o município tem para o transporte e deposição nos aterros sanitários. Então, qual seria a forma de redução desse custo? A própria legislação, ela traz aqui alguns pilares, que esses pilares fazem com que a gente observe uma sequência de prioridades que deve ser dada de tratamento e de destinação para o resíduo, para que ele não vá, um resíduo que é passível de aproveitamento, ele não chegue ao aterro sanitário. Então, além de a gente estar contribuindo para reduzir o impacto negativo para o meio ambiente que a deposição do resíduo está causando, também tem a redução de custo para o município do transporte, que é campeão de reclamação em relação à distância para os aterros sanitários, de alguns municípios para os aterros sanitários, em relação ao custo que é de transporte e a própria taxa dos aterros sanitários. Então, a própria lei, ela traz a responsabilidade compartilhada que envolve todos nós, desde o consumidor, as indústrias, o comércio, os distribuidores, o próprio titular de serviço público, o governo. Todos nós estamos envolvidos aqui nesse primeiro pilar de responsabilidade compartilhada pela gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Então, essa gestão compartilhada, ela nos traz obrigações e deveres e que, teoricamente, a gente pensando na prática, o que é que traz? Eu, como consumidora, eu, como consumidora, eu tenho o dever de acondicionar o meu resíduo pós-embalagem ou qualquer resíduo pós-consumo. A gente está considerando aqui tudo o que é resíduo, aquilo que é passível de aproveitamento após o consumo. Então, a gente, eu tenho como consumidora, eu tenho a obrigação, o dever de acondicionar corretamente, fazer a segregação em fonte, ou seja, separar no mínimo o que é o resíduo úmido e o resíduo seco e colocar isso à disposição, no local adequado, para que o serviço oferecido pela prefeitura faça essa coleta. Então, a minha obrigação encerra quando eu coloco, de acordo com a legislação, a minha obrigação encerra quando eu coloco o meu resíduo ali na calçada ou num ponto de coleta que é predefinido pela prefeitura. A partir daí, a responsabilidade passa a ser do serviço público, passa a ser da prefeitura a coleta, a destinação, o tratamento e a disposição final dos rejeitos. Então, a gente tem a questão, eu me vendo como consumidora, mas eu também tenho que me ver, eu como lojista, eu como empresa, eu como indústria, eu como um grande supermercado ou um pequeno supermercado, uma pequena loja, que recebo a minha mercadoria e preciso dar uma destinação para aquelas embalagens e para todo o resíduo que é gerado. Então, o novo marco do saneamento, ele traz o seguinte, a responsabilidade, e também o decreto, o novo decreto que regulamenta a política nacional de resíduos sólidos, traz o seguinte, a responsabilidade da logística reversa, ou seja, a obrigação do retorno da embalagem ou de uma relação de resíduo, que é obrigatório de logística reversa com pilha e bateria, eletrônicos, entre outros, essa obrigação, ela é da indústria, da empresa, do comércio, do distribuidor, mas o titular de serviço público, ou seja, a prefeitura, ela pode servir e fazer esse serviço de coleta e destinação desse resíduo, desde que ela seja paga para prestar esse serviço. Então, não é obrigação da prefeitura fazer a coleta lá daquela pilha de papelão, de embalagens do comércio. Só vai ser obrigação da prefeitura fazer essa coleta desse resíduo, que seja considerado e equiparável, tanto em qualidade quanto em quantidade, do resíduo urbano. Então, se eu tenho uma pequena loja no meu município e essa loja, ela gera lá os resíduos, ela vai ter o resíduo de embalagens, ela vai ter o resíduo que é proveniente da mercadoria que ela recebeu. A prefeitura pode coletar? Pode coletar, se for equiparável a uma quantidade e qualidade dos resíduos gerados pelo público em geral, pela comunidade em geral. Se passa disso, que a própria prefeitura estabelece, ela pode fazer esse serviço de coleta, porém, ela tem que ser paga pelo serviço que está sendo emprestado. Então, quando a gente respeita o nosso papel dentro da responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos, quando a gente entende qual é o papel da logística reversa, ou seja, além de atender, a prefeitura já entende que o serviço de coleta seletiva precisa ser prestado, precisa ser prestado para toda a área, para todo o território do município. E para a questão dos comércios e indústrias que, porventura, tiverem presente no município, tem a logística reversa para ser implantada e ser cobrada também pelos municípios. Essa logística reversa, ela atende algumas metas que as próprias indústrias, elas já têm que cumprir metas nacionais. Essas metas nacionais, elas são definidas em acordos setoriais, de acordo com a categoria de resíduo, se for para embalagem, se for para eletrônicos, lâmpadas, filhas e baterias, medicamentos, resíduos de medicamentos, resíduos de agrotóxico, enfim. Tem uma relação na própria lei, na lei nacional, na política nacional, que define quais são esses resíduos que são obrigatórios da logística reversa. Então, essas metas, elas são estabelecidas em acordos setoriais e as indústrias, elas têm que cumprir, ou seja, elas estão cumprindo um dever que é dela, elas estão cumprindo o que o governo federal impõe como metas para que seja atingido e, com isso, tenha os benefícios que as próprias indústrias já têm por executar a logística reversa. E aí, a prefeitura, muitos casos aqui, a gente escuta muitas vezes quando a gente atende aos representantes e que faz esse serviço, porque, senão, o seu mercado vai deixar, vai ficar na calçada, vai ficar poluindo, vai ficar sujando aí a cidade. Então, é preciso entender o papel de cada um e onde vocês, como representantes do poder público municipal, entram aí, qual é a responsabilidade de vocês, o que até onde pode cobrar e até onde pode oferecer o serviço. A gente tem trabalhado muito em cima da inclusão dos catadores, tanto no sistema de logística reversa, a coleta seletiva, ela é um eixo dentro da logística reversa. Então, a gente tem trabalhado todos os projetos que a CIMAS vem desenhando, a gente tem puxado sempre esse eixo da inclusão dos catadores. E essa inclusão de catadores, ela vem sendo batido forte aí em relação ao que os municípios vêm desenhando para construir uma gestão de resíduos sustentável. Então, além de incorporar a coleta seletiva nos segmentos informais, que é o que tem sido chamado hoje para ampliar o gênero, os segmentos informais são, não só as cooperativas, as associações, qualquer forma de organização de catadores, e os catadores que a gente chama de catadores avulsos, que são aqueles catadores que ficam na rua, que eles não estão associados, nem organizados de forma de cooperativas. Então, incentivar e promover a educação ambiental na comunidade, sem a educação ambiental, sem o envolvimento da comunidade, é muito difícil, quase impossível, que o município consiga implantar um plano de coleta seletiva. Então, o plano de coleta seletiva não é apenas um documento que precisa ser entregue para o governo estadual, para participar de editais do governo estadual, do governo federal, mas também algo que tem que estar posto em prática, está sendo cobrado, o novo marco do saneamento traz aí a obrigação da instituição de taxa e aí com a implantação do plano de coleta seletiva. Sem educação ambiental, é impossível para vocês implantarem o plano de coleta seletiva. E maximizar com regularidade, qualidade e eficiência, o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em todo o território do município. Assim se constrói uma gestão sustentável de resíduos, além de possibilitar a destinação econômica, como eu já falei, se você reduz, se você aproveita, se você faz o tratamento, vai reduzindo o volume de resíduo, o de rejeito que vai ser destinado a aterro sanitário, com isso traz economia para o município no transporte e na taxa de deposição. E entre a forma de reduzir, reutilizar e reciclar. A gente tem, alcançamos a marca aqui em Pernambuco, a marca de zero lixões, contamos com 23 aterros sanitários licenciados e em operação, é uma grande, ainda assim, é uma grande escassez de aterros sanitários. Tem muitos municípios que têm uma distância muito grande para levar esses resíduos até o aterro sanitário, ainda vem tendo custo alto para alguns municípios. O governo de Pernambuco vem trabalhando junto com a iniciativa privada para a implantação de novos aterros sanitários, especialmente na região do Sertão, que é a área que tem aqui com o menor atendimento de aterros sanitários licenciados. E aí, como os programas do governo, a gente tem trabalhado aqui para implantar a unidade de processamento de materiais recicláveis, que a gente está chamando de UPMR, a gente não está chamando de unidade de triagem apenas, mas que também tem o processamento de materiais recicláveis. Em alguns municípios do estado de Pernambuco, tudo vai ser por meio de edital, vai ter um edital de seleção dos municípios, os municípios precisam atender os requisitos. Esses requisitos, entre eles, vai ser estado implente ao CINIS, foi um dos requisitos do novo PAC, do governo federal, que muitos municípios não atenderam. Então, estado implente, os municípios devem ter coleta seletiva formalizada. O CINIS, o Sistema Nacional de Saneamento. O Sistema Nacional de Saneamento e o Sistema Nacional de Resíduos, de Informação de Resíduos, que é o CINIS. Todo município precisa prestar essas informações para ter a declaração anual do saneamento como de resíduos. Então, essa adimplência a essa declaração do CINIS tem sido requisito no governo federal e também vai ser requisito dentro dos editais do governo do estado. Então, além desses requisitos dos municípios terem cooperativas formalizadas, a gente está no site da SEMAS, está disponível um formulário de cadastro de cooperativas. As próprias cooperativas podem se cadastrar, mas a gente pede o reforço às secretarias municipais, porque tem muitas cooperativas e as pessoas às vezes não têm acesso ou até têm dificuldade realmente de alfabetização, para poder ter acesso a esses formulários, fazer um cadastro. É importante para as cooperativas, é importante para os municípios. A gente está trabalhando na implantação de um plano de combate à lixa do mar, na região metropolitana do Recife, como projeto piloto. e também a digitalização de dados, que é uma plataforma de dados específico de resíduos para o governo de Pernambuco, similar ao CINIS. Tudo isso a gente vai ter editais onde os municípios vão poder se inscrever e participar de todos os recursos que serão disponibilizados dentro desses projetos. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, Monalisa. Você pode sentar na cadeirinha ali, por favor. Tem uma aguinha para você. E eu vou chamar agora nosso querido Jonathan Godoy, assistente técnico, mais uma vez, para quem ainda não conhece, da Gerência de Mudança do Clima, para falar para vocês da nossa plataforma. Oi, gente. Eu disse mais cedo que não ia agradecer logo no começo, porque eu ia passar o dia com vocês. Acato eu de novo. Então, o passador. Seguindo para o eixo 6, que é o eixo de resíduos, a gente vai ter aquela página inicial novamente. Então, eu seleciono o eixo 6, clico no link e não no botão. E aí, sou encaminhado para a página específica do eixo de resíduos. Faço o preenchimento dos meus dados. Nome, telefone, município, cargo, todos os detalhes. Para que a gente tenha o dado de vocês, coloco a senha de acesso que vocês vão ter solicitado lá na página do Clima PE. e vou para as perguntas. A pergunta 1 diz respeito a se o município possui associações de catadores ou cooperativas. Então, se eu tenho, tem três opções. Se eu não tenho, eu marco o que não tenho. Se eu tenho entre uma e três associações ou cooperativas, eu posso marcar. Se eu tenho mais que três, eu também posso marcar. Essa questão seria, nesse sentido, para marcar apenas uma das alternativas, e não mais de uma, como outras. Sobre a questão 2. O município possui iniciativas de incentivo ao trabalho dos catadores? Então, fornecimento de fardamento, fornecimento de equipamento, fornecimento de transporte, de centro de triagem. E tem a opção de outros também. Então, se alguma das iniciativas que o município tiver, não tiver listada aqui nas alternativas, vocês podem colocar, especificar na opção dos outros. Se não possui, pode marcar que não possui, que também é importante para a gente. Quanto à questão 3, é sobre os instrumentos que o município possui para a gestão de resíduos. Então, 1. é a legislação sobre resíduos sólidos. A 2. é plano municipal de gestão de resíduos. Tenho outros, que vocês podem ter outros instrumentos também que são importantes para o Estado. E posso também não possuir e marcar. Lembrando que cada um desses que vocês marcam, seja legislação ou plano, vocês teriam que fazer o preenchimento da normativa, da legislação ou do plano, através da inserção do arquivo ou do link. Ok? E na pergunta 4, seria sobre se o município promove separação, coleta, disposição de resíduos. Isso envolve resíduo seco, resíduo orgânico ou rejeito. Então, essa é mais uma das questões que você pode selecionar mais de uma coisa. E para cada uma que você seleciona, por exemplo, se eu tenho um caminhão seletivo, vai abrir a pergunta 4.1. Então, que tipo de resíduo o município separa? Então, separa óleo, separa resíduo eletrônico, separa construção civil, poda, entre outros. E vocês podem estar assinalando para que a gente tenha as impressões do que o município separa nessa aquisição do município ter um caminhão seletivo. Se possui um ponto de coleta seletiva também, aí vocês vão ter que estar especificando o que é que vocês separam nesse ponto de coleta seletiva. Se possui coleta na zona rural, se possui ações de limpeza de rios. Cada uma dessas opções vai abrir uma caixinha dessa, secundária, com o tipo de resíduo ou com a pergunta específica para cada um deles. Então, por exemplo, coleta na zona rural, talvez não tenha tudo isso, tenha apenas resíduo de poda, entre outros resíduos que podem ser advindos desse tipo de fazer. E acho que para finalizar, a quinta questão é se o município possui iniciativas de compostagem. Então, sim, posso possuir no aterro sanitário, posso possuir utilizando resíduo de poda, posso ter outras também opções de compostagem, e aí vocês fazem todo o processo de especificar quais são esses processos. Não é obrigatório colocar o link, mas se tiverem um link e quiserem colocar, fiquem à vontade, vai ser muito importante para a gente. E se não possuir também, por favor especificar. E aí, ao final, como sempre, chequem se responderam a todas as perguntas, se está com a senha de acesso, marquem que não são um robô, e nesse sentido, agora, podem clicar no botão de enviar para que a gente tenha a resposta de vocês computadas. Ok? Agradecido. Obrigada, Jonathan. Na verdade, na verdade, estou até ali cutucando o formulário, porque não chegou a pergunta, porque agora era o momento das perguntas. Eu acho que o pessoal voltou do almoço, ainda está devagar. Resíduos costumam sempre ser o mais movimentado aqui, o Monalisa. A gente tem que brigar, às vezes, com o município para eles pararem de falar de resíduos, porque a gente quer falar também de outras coisas. Mas aqui, no nosso controle de perguntas, não chegou nada. Eu vou lembrar, eu acho que estavam todos aqui pela manhã, a gente está com o QR Code espalhado pela sala, aqui, é só vocês entrarem lá, preencherem, que a gente está recebendo aqui. Então, enfim, a gente pode até abrir depois, se surgir alguma coisa, mas eu vou seguindo para frente, então, eu vou agradecer. Sim, sim, eu ia chegar nessa parte. Então, agradecer e, na verdade, passar aí a fala para se vocês tiverem alguma complementação aí, tanto da plataforma, quanto do conteúdo. Geralmente, resíduo é mais polêmico, tentei falar o mais rápido possível da questão da implantação de taxa, que, quando fala está acabando o prazo para a implantação da taxa de resíduos, vira uma polêmica sem fim. Mas, eu queria lembrar vocês também que os requisitos que eu falei antes, que são obrigatórios nos editais, que serão nos editais também do governo do Estado, também a gente está passando por uma reformulação dos requisitos para o ICMS socioambiental. Então, o percentual, ele não vai ser alterado, não pelo momento, mas a questão dos requisitos, ele vai sofrer uma alteração. A gente trata, estávamos aí no finalzinho do trabalho, só para fechar o texto com a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, e logo mais aí vai estar sendo anunciado os novos requisitos para a parcela de resíduos sólidos do ICMS socioambiental. Então, entre eles, ter instituído a taxa de resíduos sólidos, ter cooperativas formalizadas. Peço reforço, reforço aqui o pedido a vocês, mais uma vez, de identificarem os catadores que são, vou ser que é um trabalho difícil, é um trabalho conjunto com a Secretaria de Ação Social do município, mas é importante também para o município que essas cooperativas ou qualquer outra forma de organização, não necessariamente tenha CNPJ, mas qualquer outra forma de organização esteja cadastrada. Uma vez que a gente tem um edital e que não tem, o município não tenha nenhuma cooperativa com CNPJ, nenhuma cooperativa formalizada, mas se tem a cooperativa ou qualquer outra forma de organização cadastrada no Banco de Dados do Governo do Estado, o município vai poder ter acesso a esse edital. Então, é muito importante também que o município se mobilize para cadastrar as cooperativas e associações. Obrigada, gente, mais uma vez. Lisa, eu estou aqui cutucando porque estou achando que o formulário está com problema. Tem alguém que fez alguma pergunta ou quer fazer alguma pergunta? Pronto, eu estou tentando descobrir onde foi parar a sua pergunta, mas, enquanto isso, faça ela no microfone. Boa tarde, pessoal. Eita, eu falo alto, não é? Meu Deus! Boa tarde, me chamo Thais Santos, sou secretária de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável do município de Bezerros e a minha pergunta foi, na minha cidade, e aí para eu bem rapidamente, na minha cidade nós temos, em média, de 200 a 250 pessoas que se intitularam recicladores no período do Covid. Aumentou muito o número. Eu sou secretária desde 2021 no período do Covid e nós iniciamos um trabalho porque o lixão da gente só fechou em 2019 e nós tivemos diversas dificuldades porque a gente chegou logo depois do fechamento e aí quem estava antes fez uma operacionalização de trabalho com eles que não foi cumprida. Como não foi cumprida, eles não acreditam no processo de cooperativa e associação. E aí nós fizemos diversas reuniões, vários trabalhos, assim, incansavelmente, com a prefeita, com a secretária de cidadania e com a minha secretaria, até que a gente conseguiu fazer a primeira festividade na cidade. Nós somos a terra do Papangu, acredito que todo mundo conhece Bezerros, e aí eu inseri dentro do Carnaval a reciclagem, a coleta seletiva e aí foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos para além do São João na Serra Negra e nós estamos atuando com eles desde ali em 2022 e eles vêm pegando nessa confiança com a gente aos poucos. Então, a gente criou um programa lá chamado Reciclar é Massa na cidade e aí a gente conseguiu cadastrar em torno de 110. Então, a gente não tem 250 como está no cadastro da cidadania, mas nós temos 110. Essas pessoas estavam vinculadas ao lixão, outras não, estavam na rua, são pessoas que a gente de fato procura. Mais ou menos 80 a 90 não tem número de telefone, a gente convida, vai na casa da pessoa, então, trabalho cansativo. E aí, veja, hoje eu tenho três pessoas na secretaria para trabalhar com o meio ambiente, porque eu cuido de três setores, né? E aí, é três pessoas para fazer tudo isso que está aí nesse, no clima, no formulário. Eu acho que todas as secretarias que estão aqui sofrem o mesmo, né? O mesmo problema. As secretarias de agricultura, junto com o meio ambiente, com a indução, porque a minha é o caso, de sustentabilidade, sofrem muito, porque a gente tem que ter o trabalho da educação ambiental dentro da escola, a gente faz a aula, a gente faz os trabalhos dinâmicos, tem um trabalho de sustentabilidade na rua, né? E tem uma dinâmica de cuidar de reciclador e ainda trabalhar a agricultura. Eu ainda tenho os equipamentos de estrada e rodagem comigo também, viu? Aí é um problema. E aí eu pergunto, a minha pergunta para o governo do estado é o seguinte, quando a gente abre um edital e a gente cria um edital para uma cidade, né? E como você pontuou, foi muito bom a sua pontuação, o pessoal não quer criar cooperativa, não confiam, está certo, nas pessoas, tem confiado na gente agora, mas ainda não tem confiança de fazer uma cooperativa. O que é que a gente faz? Como é que eu vinculo ao estado? Esse é o primeiro ponto, seria a minha pergunta, tá? Porque ainda não usei, tá? Então, está todo mundo cadastrado lá bonitinho, mas não está vinculado ao estado. E o segundo ponto, ao invés de abrir esses editais diretamente da cooperativa, porque não abre um edital vinculado às prefeituras com pequenas ferramentas que a gente consiga ajudar essas pessoas, porque muitas vezes não é o grande e tal que a gente consegue começar. Vou dar um exemplo, Serra Palhada, não sei se tem alguém aqui de Serra Palhada, tem? Não, né? Serra Palhada ganhou o prêmio ontem, e eu acho que foi referência municipal pela CPRH, tá? Mas Serra Palhada conseguiu se inscrever no Recicleiros, cinco milhões de reais. Para se inscrever no Recicleiros, você tem que ter um par de coisa. E uma das coisas é até cooperativa. Então, eu nunca vou conseguir me inscrever no Recicleiros, que é um dinheiro que vem de imediato para o município, e seria muito bom. Então, se o estado consegue ajudar a gente com o município, e Raquel chegou agora, obviamente, tem feito um trabalho muito bom, é massa a ferramenta. Mas se a gente consegue criar um edital menor, que a gente possa dividir mais o recurso e conseguir aplicar nas cidades, para a gente ter minimamente algumas ferramentas, como eu vejo, em alguns lugares, por exemplo, o meu pessoal carrega ainda no jumento, na carroça, no carro de mão, não tem luva, não tem bota, não tem roupa, e eu não tenho no município condições de comprar, porque a gente tem várias outras prioridades também, então a gente não consegue. Como é que a gente pode fazer isso? Será que a gente tem um fundo lá na cidadania que a gente consegue fazer isso? Talvez a orientação? Ou o Estado consegue abrir um edital que seja mais vinculado à prefeitura diretamente, para a gente começar do pequeno, do pouquinho? Porque tem cidade como a minha que não vai conseguir ter uma usina de triagem nem tão cedo. O projeto está pronto desde 2021, mas não conseguiu ainda. Então, assim, são as minhas perguntas, eu acho que é uma consideração para deixar aí, para vocês pensarem, como SEMAS, no que é que a gente pode conseguir fazer? Pequenas ferramentas ou pequenos EPIs ou pequenos acessórios que a gente consiga trabalhar com essas pessoas para elas poderem vincular ainda melhor à prefeitura, porque elas não acreditam ainda no processo depois do fechamento do lixão. e como a gente demorou muito, foi em 2019 e da forma que foi, foi no Apulso, na lei do Apulso, eles ficaram muito, eu diria que, constrangidos com o processo, afastados, e agora eles estão tendo a oportunidade de voltar. E aí a gente consegue alimentação, consegue patrocínio, consegue estar perto deles, sabe? Derrota e tal, mas para aquele evento, não é algo corriqueiro. Então, era isso. Obrigada. Obrigada. Antes de você responder, eu vou colocar, porque atualizou aqui, aí chegaram as perguntas, eu vou colocar mais algumas, aí você já tenta responder tudo. Eu acho que tem uma questão interessante, que aí talvez seja para todos nós, não só para a Monalisa, mas é como vincular os dados ao governo do Estado, né? A gente tem plataforma Sinis, tem a coleta de dados que vocês estão fazendo dos catadores, tem a nossa plataforma, que ela é um pouco mais abrangente, mas é importante que esses dados não se repitam e que um alimente o outro, né? Então, como é que a gente faz, otimiza esses bancos de dados? Outra pergunta aqui, considerando os consórcios públicos, como parceiros importantes nessa questão dos resíduos, pergunta sobre acesso aos editais através dos consórcios. e a última é se o governo planeja criar novos aterros para atenuar a distância muito grande dos municípios aos aterros já existentes, como você mesmo disse, né? A gente ainda tem alguns municípios que sofrem com esse transporte muito longo. Vamos por partes. Vou responder primeiro. Mas eu vou responder as suas. Primeiro que, em relação à segurança e credibilidade dos catadores para se organizar em cooperativa, realmente é um trabalho árduo para todos, não só, não é um privilégio de Pernambuco, não é um privilégio de bezerros, mas de todos os municípios é uma coisa que tem sido relatada no país. A questão cultural, eles têm, são gerações que são formadas dentro do lixão, eles têm essa cultura de serem as pessoas invisíveis na sociedade. Então, quando pensam no trabalho coletivo, eles pensam que alguém quer roubar o pouco que eles conseguem, que vão pegar o material deles, que vai roubar, que vai botar taxa, que eles vão repassar por um valor muito menor. Então, realmente, é um trabalho que precisa ser desenvolvido em conjunto com a assistência social. Mas o caminho é esse, o caminho é não convencer, mas oferecer a prática de movimentos que tragam essa confiança para eles. E essa prática tem sido em função dos eventos, os próprios eventos, incluindo os catadores avulsos, como a gente chama, que são esses que estão na rua e não se organizam de forma alguma, não aceitam trabalhar em conjunto de forma alguma, mas incluindo eles, incluindo as organizações, o que for cooperativa ou não, incluindo em eventos, cadastrando, uniformizando eles para estar participando nesses eventos, eles se enxergam como parte daquele evento, como parte de organização, eles se veem mais importantes na sociedade quando participam de grandes eventos, como o Carnaval, como o São João, que eles estão padronizados, que eles estão identificados, que já tem pontos de coleta em que eles entram e eles são recebidos. É diferente de quando você passa e eles estão rasgando o saco na rua. Então, quando eles passam a se enxergar dessa forma, eles passam também a ver que tem uma vantagem de estar trabalhando de forma cooperativa ou alguma outra organização. Mano, eu posso completar? Bora. Gente, bom dia, boa tarde, meu nome é Carla, eu estou como, eles são parceiros, sim, da Recicleiros, a gente também está trabalhando bem em conjunto com o Instituto Recicleiros para a gente aprender com a metodologia deles, talvez replicar esse modelo em outros municípios do nosso estado, enfim, não vou dar nenhum spoiler, mas tem coisas boas vindo por aí, só que o programa deles também é para municípios, eles trabalham com os municípios desde o início para criar essas cooperativas. Então, assim, todo o processo é bem educacional, bem mão na massa, dizer assim, vamos procurar os catadores, vamos conversar com eles, a gente faz essa conversa, porque uma coisa é somente o governo municipal chegar a falar, às vezes, de fato, as pessoas não têm muita confiança no poder público, mas vindo um parceiro privado que já tem um expertise e um histórico nesse assunto, a confiança fica maior. Então, assim, e, de fato, fiquem atentos ao editar dos recicleiros, abre todo ano, quantas vezes por ano? Era um, agora está abrindo duas, fechou um agora e vai abrir o próximo. Pronto. É. Encerrou agora, isso. Aí, encerrou e agora abre outro para cá. Em setembro, abriu. Pronto. É. Pronto. E, assim, esse ano, a gente também tem feito um trabalho de ajudar também os municípios nessa aplicação. Então, nesse processo, o que a gente pode trabalhar de informação, de ajuda mesmo, como é que a gente consegue fazer que mais municípios participem desse programa tão legal. Obrigada, Carla. Quanto aos editais, os editais são voltados para os municípios, tá? Não sei se em algum momento não ficou claro, mas não é voltado para as cooperativas, mas são voltados para os municípios. Mesmo os editais de implantação das unidades de processamento de material reciclável, essas unidades de triagem, há modelo do que é implantado nas recicláveis no sentido de, desde o trabalho de formalização, de criação, formalização de cooperativas, até aí a parte da independência de negócio dessas unidades de triagem e processamento. Então, os editais, foi uma das perguntas, os editais são voltados para o município. Não, então, aí veja, os editais são para os municípios. Tem um cadastro hoje que já está em vigor para a obtenção de dados, para um banco de dados do governo do Estado, que é para cadastro de cooperativas. Aí é que a gente pede o reforço e a ajuda das secretarias, porque a gente está tendo uma baixa aderência a esse cadastro. Então, esse cadastro de cooperativas, ele está sendo feito pelo site da CEMES, é para compor um banco de dados do governo do Estado e é o que vai ajudar os municípios na formulação das exigências dos editais. Caso os municípios, depois que a gente fizer o diagnóstico desses cadastros, grande parte dos municípios não tem cooperativa formalizada, ou seja, não vai ter as cooperativas com o CNPJ. A gente pergunta lá, tem CNPJ? Não tem CNPJ? Qualquer outra forma de organização. Um exemplo, uma associação de marisqueiros, mas que fazem o serviço de gestão de resíduos. Então, se ele trabalha, se aquele grupo ele trabalha com gestão de resíduos, ele pode ser cadastrado para ficar no banco de dados como organização de gestores de resíduos solos. Então, o que a gente pede aos municípios é porque realmente está uma baixa aderência, a gente sabe que muitos não têm acesso, não conseguem fazer, não sabem ler, não têm acesso ao computador, sei lá, enfim. A gente pede o apoio de vocês, porque não só para as cooperativas, mas para o município também será muito útil esse banco de dados do governo do Estado. O cruzamento de dados, aproveitando aqui em relação ao cruzamento de dados de plataforma, a gente está implantando... A gente alugava prédio para eles e a promotora fechava. Era a gente estar alugando e ela fechando. Então, a gente não tem... E eu não cheguei já no meio que eu ia almoçar e cheguei tarde. Ah, tem um... No site da SEMAS tem o cadastro da organização onde você coloca tudo... Mas como é que entra? No SEMAS.gov. Não, o cadastro... O site eu conheço. Eu não achei essa parte aí. O cadastro... Sim. É... Vamos entrar no site e... E demonstra como... Mas está lá. O cadastro de cooperativas, de catadores. Então, o cruzamento de dados, ele vai... A gente pode possibilitar esse cruzamento de dados com essa plataforma. A plataforma de dados de resíduos do governo do estado. Ela vai estar ligada à plataforma de dados da CPRH. Então, quem vai ter acesso aos municípios são os responsáveis pelos aterros sanitários e o governo do estado, com acesso para o Tribunal de Contas, Ministério Público, CPRH e SEMAS. Então, essa plataforma de dados que a gente está desenvolvendo, específica de resíduos sólidos de Pernambuco, ela já está interligada com a rede, com a plataforma de dados da CPRH. E agora, a gente pode levar para a expertise aí da área de sistema para ver a ligação com essa plataforma do clima. Outra pergunta, agora, faltou uma só, em relação aos consórcios. as inscrições dos editais, as inscrições dos editais que a gente está já desenhando, que todos os editais saiam com os requisitos comuns. Então, tudo que for de resíduos sólidos, a gente vai exigir basicamente as mesmas coisas, que esteja de plantação nítica, alguma forma de organização cooperativa registrada ou dentro do cadastro do governo do estado, enfim. E aí, poderá participar quem apresente solução consorciada, os municípios isoladamente ou o próprio governo do estado indicar uma seleção de municípios, como vai ser o caso do edital das unidades de triagem. Primeiro, vai sair um edital para a seleção dos municípios, habilitação dos municípios. Quem não conhece a formação, como a colega falou, dos recicleiros, a gente entende que é um case de sucesso, a gente entende que é uma coisa que funciona e a gente está, entre aspas, copiando, porque não vai ser uma coisa que você paga, mas vai ter uma seleção, uma questão de... Os municípios se inscrevem, os municípios passam por uma habilitação para receberem essa unidade de triagem. Essa unidade de triagem vai ser reforma do galpão com o recebimento dos equipamentos e um parceiro gestor que fará todo o trabalho de gestão jurídica, administrativa de negócios da UPMR durante um período de cinco anos. Depois de cinco anos, aí a autonomia do município cooperativa. É, um minutinho só. É assim, a gente precisa fechar. Aí as outras questões, se vocês forem entendendo, coloca lá no formulário e eu vou te passar o microfone, porque senão o pessoal que está online não escuta. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Betânia Ribeiro, eu trabalho no Comag-Sul, Consórcio dos Municípios de Agrestes e Mata Sul de Pernambuco, estou coordenadora de articulação institucional. E uma das dificuldades que a gente enfrenta quando vai apresentar, quando vai atender um edital, é no entendimento, você faz todo o processo do edital, mas quem vai ler o edital muitas vezes não compreende o que é essa coisa do consórcio. O consórcio é um conjunto de municípios, não é só o município. Então, se a gente tem dificuldade, os municípios têm dificuldade para apresentarem os seus editais, se fosse a partir de um consórcio seria bem mais fácil. Então, por que vocês, enquanto secretaria, enquanto parceiro, vocês não têm um olhar mais direcionado para consórcio público? a gente tentou não limitar as inscrições apenas para consórcio público a exemplo do novo PAC federal, porque a aderência dos consórcios, o PAC ficou aberto durante, acho que foram três meses de inscrição para submissão de propostas. Então, poderia escrever, o governo do estado escreveu o consórcio ou o município, o próprio município ou o próprio consórcio se inscrever, e teve uma aderência muito baixa dos consórcios. Então, os municípios escreveram isoladamente, a gente viu que dessa forma os consórcios não submeteram propostas. Então, a gente viu que dessa forma se a gente limitasse a consórcio submeter proposta ficaria complicado porque a gente viu que a aderência para o governo federal já foi muito baixa. Os editais vão ser municípios podem submeter proposta ou podem escrever municípios, consórcios dentro do estado. o edital do estado do Pernambuco. Muitíssimo, obrigada. Eu falei que Resíduos não ia acabar assim, sem questões, estava muito estranho, mas a gente sabe que é um tema quente, que tem muitas coisas para serem feitas, mas acho que o canal está aberto, a Monalisa está lá na secretaria, pronto, pega, pega o endereço, mas muito obrigada, Monalisa. Então, a gente vai passar, sim, vou, também o meu colega ali de Araripina, foi contemplado pelos recicleiros e está comemorando aí, muito bem, parabéns, eu acho que é um projeto muito bacana. E a gente vai passar, então, para o segundo eixo da parte da tarde, é o quinto de sete eixos, que a gente começou aqui a nossa caminhada de hoje. O eixo que a gente vai falar agora é a agricultura resiliente de baixo carbono e, para isso, eu vou chamar aqui Geraldo Magela, que é pesquisador do IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco, para falar um pouquinho para a gente sobre agricultura resiliente de baixo carbono. Obrigada, Magela. Obrigado, Samantha, pelo convite e boa tarde para todo mundo. Bom, dez minutos, quinze minutos. eu queria saber quem foi aqui que já ouviu falar do Plano ABC. Não é alfabeto da ação, não. Quem já ouviu aqui? Fora o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Não vale. Olha só, Samantha, ninguém levantou a mão? Só? Não? Só uma pessoa? Não? Você até vai amar. Esse é um plano nacional do governo federal que chama Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas à Agricultura de Baixo Carbono. Ou seja, é uma agricultura que emite menos carbono. E é um plano que é nacional, tem as suas metas nacionais e cada estado do Brasil tem o seu plano também que contribui com as metas nacionais. Pernambuco ainda vai publicar. Acho que é o único estado do Nordeste que não publicou o seu plano. Eu queria colocar essa figura aqui para mostrar a importância de a gente emitir menos carbono. Isso aqui eu acho que é a figura mais atualizada que mostra a quantidade de carbono do ano 1960 até 2022. Nós chegamos à quantidade de 420 milhões de 420 partes por milhão de carbono na atmosfera. dizem diziam pelo menos que a gente deveria tolerar até 400 mas nós já estamos em 420. Um dos principais emissores de carbono no nosso caso aqui no estado de Pernambuco ainda é o uso do solo a forma como ele é utilizado. A questão de combustível fóssil é muito mais digamos assim séria na Europa nos Estados Unidos na China aqui a gente já usa 30% quase 30% de álcool então a gente emite muito menos carbono utilizando combustível fóssil do que os outros países mas a gente emite muito carbono com desmatamento com degradação com a pecuária mas vamos falar alguma coisa sobre isso bom então nós já passamos do do que a gente dizia que era tolerante que a gente dizia que era o nível de tolerância nós estamos já respirando carbono mais do que a gente devia e eu coloquei essa figura aqui bem simbólica só para mostrar uma coisa tanto a gente animal quanto os vegetais a gente depende do gás carbônico e do oxigênio se vocês observarem na atmosfera 70 78% é nitrogênio 21% é oxigênio e 1% é todo o resto uma parte desse 1% é de gás carbônico então nós estamos 1% 1% veja só dos gases que formam os gases que estão na atmosfera metano neônio argônio etc e o gás carbônico certo então as plantas a maioria delas certo a maioria das plantas elas inspiram o gás carbônico e soltam o oxigênio a gente ao contrário a gente traz oxigênio e libera gás carbônico os animais quando estão se alimentando e ficam ruminando aquele momento ali eles estão emitindo um gás chamado metano que é altamente nocivo do ponto de vista do aquecimento global então para a gente se ligar para a gente ficar ciente do que nós estamos fazendo com o planeta certo os mares são os que mais armazenam o carbônico e hoje a gente está poluindo de uma forma intensiva em nossos mares então quando a gente libera muito gás como nós estamos fazendo agora naquela figura anterior vocês viram nós estamos formando uma camada de retenção desses gases na atmosfera e está aquecendo o planeta esses últimos meses foram os meses mais quentes da nossa história alguns produtos não sei no interior mas aqui em Recife alguns produtos sumiram da prática do supermercado algumas hortaliças e sabe por quê? altas temperaturas não é possível produzir olha só altas temperaturas agora está começando de voltar porque o clima melhorou um pouco mas nem importando o estado de São Paulo não era só aqui em Pernambuco não era no Brasil inteiro então o excesso de gás carbônico ele está mudando o ciclo da água está mudando o ciclo de toda a parte dos ventos ou seja o que está acontecendo eventos extremos esse foi o último que a gente teve notícia esse aqui era em São Paulo há alguns meses do ano passado aqui Petrópolis já se repetiu Rio de Janeiro esse aqui é Recife e Jabotão bom em todos esses momentos muita gente morreu e essas coisas vão continuar acontecendo então a da Bahia esse é da Bahia aqui opa não é sou da Bahia sou da Bahia então eu esqueci de botar o de Recife não é desde Recife era com Maragibe não foi e Jabotão olha só num só mês 170 pessoas 177 pessoas morreram bom então nós precisamos de alternativas por isso que o pessoal está reunindo aqui para saber dentro dos municípios quem está fazendo alguma coisa quais são as medidas hoje nos municípios quais são as alternativas para mitigar o efeito das mudanças climáticas que vocês têm eu vou mostrar aqui alguns exemplos e aí nós vamos olhando alguns deles e ver se a gente está fazendo alguma dessas secretárias de agricultura secretárias pessoal de meio ambiente bom uma das coisas que eu queria trazer é recuperação de área degradada recuperação de mata ciliar alguém está fazendo isso tem um programa no município para fazer isso recuperação de nascentes tem? a gente tem tecnologia para fazer isso a gente sabe como fazer isso recuperar solo salinizado a gente plantava muito arroz lá no Vale do São Francisco naquele município Ribeirins e plantava arroz com inundação imagine no semiárido você fazer irrigação por inundação fazia em petrolina também plantava cana-de-açúcar com inundação mais da metade da água se perdia o sal vinha lá de baixo sobeia e ficava na camada superficial do solo e poucos anos aquele lugar não prestava mais para cultivar aí tinha que ir para outro lugar então existe tecnologia para recuperar aqui algumas das coisas que a gente fez por exemplo lá no município de Floresta outra coisa cebola é uma cultura que a gente importa bastante dois mil hectares é bastante para abastecer o mercado de Pernambuco e ainda exportar alguma coisa dependendo da época às vezes a gente exporta para outros lugares e importa de outros lugares também então esse comércio não é definido só por um local mas por exemplo a gente poderia fazer o plantio dessas hortaliças na forma de plantio direto no lugar onde se faz irrigação antes de plantar cebola plantar uma graminha plantar o milho o milheto o sobo a gente não faz ah isso aqui é lá em Araripina olha só na estação experimental do IPA lá em Araripina a gente tem um um capim que faz 30 anos que ele é produzido lá independente da seca da chuva independente de período de chuva ele está vivo lá então nós fomos atrás de saber o que era é uma bactéria que tirava o nitrogênio da atmosfera e adubava o capim então essa tecnologia também é uma tecnologia que emita menos carbono em vez de usar fertilizante químico eu uso a bactéria mesma coisa com os grãos eu lembro que há alguns anos mais duas décadas mais ou menos o IPA distribuía semente com o governo do estado e essa semente ia com inoculante uma bactéria que capturava o nitrogênio da atmosfera porque hoje é proibido fazer isso você tem que fazer um formulado tem que ser aprovado tem que ser certificado então a legislação mudou tudo então não fazemos mais aqui o consórcio de uma área de pasto com produção de energia também sai lá em Araripina não é possível a área que hoje é desmatada para abastecer o polo de Geceiro é muito grande já passa dos 600 km o circo em volta do polo Belém é da Caatinga aí o pessoal diz não está trazendo do lado das áreas do cultivo de caju mas não é não é da Caatinga mesmo ah isso aqui é em Belém de São Francisco olha só eucalipto lá em uma das ilhas onde tem estação experimental junto com plantas da Caatinga também eu vou achar o seguinte de ilha nós temos lá no Rio de São Francisco cerca de 11 mil hectares a maioria delas degradada abandonada sem muito uso por que não produzir energia para o polo Geceiro nesse local em vez de usar as plantas da Caatinga olha só um eucalipto por uns 53 metros aos 27 meses no hectare se você for utilizar as plantas da Caatinga nos dá 5 metros e você precisa de cerca de 15 anos então não é melhor investir em alguma coisa mais rentável e não desmatar mesma coisa a pecuária hoje o pessoal aconselha fazer o que eles chamam de terminação intensiva não deixe o boi muito tempo no pasto quanto mais tempo deixar mais gás ele vai emitir passou 5 minutos mesma coisa com o caprino fazer a criação intensiva o biodigestor que a gente estava falando de resíduo agora há pouco está aí uma das coisas que também mete muito gás quantos aqui no município de vocês tem biodigestores para tratar de resíduo assim mas tem muito produzindo energia por exemplo substituindo lugar de cozinha eu conheço um ali no município de San Aró que o cara só comprou comprou todo mês agora ele está passando de 6 em 6 meses com o gestor algumas tecnologias sociais eles não estão em vez de fazer uma coisa só fazem várias aproveitando o sistema e os resíduos de um para o outro hoje é só hortaliça marcaixeira maracujá caju e galinha e caipira não é só todos esses conhecimentos todos esses sistemas o manejo tudo isso está lá está disponível olha só ouvindo a cultura da educação do apóstolo do gestor lá em São João tem alguém de São João aqui? irrigação por gotejo com energia solar aproveitamento no máximo do sistema de irrigação economizando água tecnologias sociais não seja produzir energia produzir água produzir alimentos você pode fazer tudo isso em conjunto assim por diante São Beto do Una desses tipos de cisterna muito obrigada Geraldo pode ficar ali na cadeira eu vou chamar agora a Mayara a Kemi para dar uma folga para a John para falar um pouquinho sobre o nosso formulário como é que a gente está abordando aí a agricultura resiliente de baixo carbono como é que a gente que informações a gente vai coletar de vocês e lembrar perguntinhas por favor são super bem-vindas aí usem o QR Code boa tarde gente eu acredito que esse eixo de agricultura seja o menorzinho que a gente tem atualmente tem muito tem muito insumo mas eu acho que esse foi o que a gente menos trouxe pergunta para você você já respondeu vamos lá a gente está lá na plataforma está lá no formulário entrou na página inicial está lá no eixo 4 esse é o eixo 4 da agricultura está no eixo 4 entra lá aperta no link e não no botãozinho de retornar ao menu inicial a gente aperta aqui no link e temos a primeira pergunta a primeira pergunta ela é voltada para quais práticas de baixo carbono e resiliência o município incentiva na agricultura local a gente pergunta assim porque as práticas de verdade elas são muito do produtor e do agricultor ele que vai estar modificando a forma de produzir mas o município também tem um papel importante de incentivo seja ele com assistência técnica com a doação de mudas e sementes com a doação de insumos e materiais com a capacitação desses agricultores com programas e projetos de agricultura urbana também que é uma realidade aqui da região metropolitana sejam outros também que quando a gente aperta em outros abre aqui a caixinha para descrever ou então até ainda não possui nenhuma dessas iniciativas cada um desses aqui a gente também abre para inserir o link ou o anexo assim como nos outros formulários a gente tem a pergunta 2 que é o município ele prioriza nas suas compras a aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar local seja ele para a merenda escolar ou para outras atividades que a gente não contemplou aqui que vocês também podem descrever ou ainda não conseguem fazer esse tipo de aquisição ainda não dão prioridade a esse tipo de produto então aqui a gente abre novamente se ele utiliza para a merenda escolar a gente coloca aqui para inserir o link ou anexo em relação a essas informações da merenda ou até de outros dispositivos que tenham disponíveis para aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar local do município aqui como eu disse quando a gente aperta em outros abre para a caixinha para descrever se vocês tiverem link também disponível para colocar a gente agradece que a gente já vai estar sendo inserido em outras atividades que a gente não contemplou aqui temos a pergunta 3 que é relacionada a feiras livres feiras agroecológicas feiras orgânicas o município promove circuitos curtos de comercialização quando a gente fala circuitos curtos é dentro da própria região não é que ele leva produz no município e leva para outra região para vender porque a gente já tem todo um impacto de transporte logística quando se vende localmente a gente já diminui um pouco desse impacto o município promove circuitos curtos de comercialização dos seus produtos agrícolas com a valorização e conhecimento de produtos por exemplo uma feira agroecológica algumas vezes na semana uma feira livre não necessariamente de produtos agroecológicos mas de produtos adivinhos de agricultura familiar local não promove ainda ou até outros que a gente não conseguiu colocar aqui mas que vocês tenham outras práticas e podem colocar aqui nessa caixinha de texto como eu disse o eixo de agricultura ele é agricultura de baixo carbono na verdade ele é curtinho para vocês enviarem o formulário precisam apertar aqui não sou um robô e enviam o formulário para a gente ter as informações do município de vocês tá? mais um muitíssimo obrigada Mayara então eu acho que não chegou pergunta não eu já cliquei aqui já atualizei e aparentemente estamos calmos a gente deixa eu fazer de novo acho que agora chegou olha aí tem um delay aqui tem aqui uma colocação na verdade as tecnologias elas são ótimas mas tem um uma carência do acesso às informações e ao trabalho com parceria para desenvolver essas atividades nos municípios o que que a gente vem pensando em termos de estado aí atrelado ao IPA em Brapa para que a gente possa avançar nos municípios e aqui tem mais uma pergunta aí de Marcondes de Moreno se o governo do estado poderia estimular a implantação de biodigestores aos municípios que porventura se interesse eu acho que Magela pode tentar responder aí se tem alguma ação com o biodigestor como é que a gente estreita na verdade avança na própria extensão né que é uma das missões do IPA como é que a gente faz para que essas tecnologias estejam cada vez mais presentes porque é isso acho que como como Magela colocou a gente tem um conhecimento lógico precisa ainda desenvolver mais mas é importante que esse conhecimento chegue no campo chegue no agricultor e quem tem capitaneado isso há algum tempo já no estado de Pernambuco tem sido né o instituto que tem uma permeabilidade muito grande no território e já fez muita coisa né então por favor Magela boa pergunta acho que nós temos um programa que recentemente ele está sendo renovado chamado Programa Dom Helder que ele tem um recurso de fomento para cada para alguns agricultores onde você pode utilizar para fazer o uso dessas tecnologias mas o mais importante de tudo é que o governo do estado com o seu plano de agricultura de baixo carbono ele sendo publicado ele possa se habilitar conseguir recursos fora para que a gente crie unidades de referências em diversos municípios e essas unidades de referências você pode ir por exemplo ao banco e o banco vai financiar para você com juros subsidiados os agricultores interessados podem ir ao banco do nordeste e conseguir empréstimo para fazer o uso dessas tecnologias de agricultura de baixo carbono fazer o uso de biodigestor fazer o uso de terminação intensiva comprar um equipamento de irrigação de gotejo fazer plantio direto de hortaliças essas tecnologias estão disponíveis e são financiáveis a juros subsidiados dentro do programa da política de agricultura do governo federal que abrange também a agricultura familiar em todos os estados o IPA tem demonstrado diversas dessas tecnologias mas precisa também de recursos precisa de atenção do governo do estado se o governo do estado quer também fazer a agricultura de baixo carbono incentivar como ele tem dito então precisa investir dentro da instituição para que isso ocorra e a gente conta com vocês para pedir isso não é da Samanta? Joia acho que a gente teve recentemente duas boas notícias acho que foi o Sertão Vivo e o próprio projeto do Banco Mundial que vocês têm trabalhado aí nele que vem trazer um reforço são financiamentos são empréstimos para a implantação de várias dessas tecnologias tendo como foco a agricultura familiar então acho que já é um input de recurso fora isso como o Geraldo mencionou a gente tem linhas de financiamento BNDES quem mais Banco do Nordeste enfim algumas linhas de financiamento que favorecem o agricultor na hora que ele vai pegar um recurso para utilizar em tecnologias de baixo carbono então acho que a gente tem esses caminhos eu não sei se o pessoal do Pé Agroecológico quer colocar alguma coisa não mas o esse é um projeto financiado pelo Banco Mundial que está aí passando por todas as etapas de detalhamento mas que vem trazer um investimento substancial para tudo isso que vocês viram aqui consiga chegar aí na agricultura familiar e promovendo a agroecologia na verdade também que é uma integração de um pouco de tudo isso que a gente viu aqui usando também energia renovável enfim falando de forma bem ampla aqui para vocês obrigada Magela mais alguma coisa? então gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença Mayara também mais uma vez muito obrigada chegou aqui mais uma pergunta sobre biocombustível eu acho que talvez a gente pode deixar para a parte de energia veio de Quixabá mas eu acho que a gente pode tentar conversar um pouquinho sobre isso na parte de no nosso último eixo que é energia a gente vai na verdade dar uma pausa agora o pessoal voltou do almoço deu uma baixadinha agora vamos lá tomar um cafezinho para voltar e terminar os dois eixos a gente já está no fim da nossa trilha que falta conservação e energia e a gente consegue fechar o dia de hoje gente obrigada a gente traz abordagens sobre clima que às vezes parece uma coisa tão distante mas de repente cai uma chuva daquela ou um calor daquele e a gente vê o quanto que está perto e aí quando vem uma programação dessa uma pauta sobre clima e traz sete sete eixos temáticos aí é que a gente vê mais ainda como tudo é tão interconectado então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conservação e recuperação como é que faz uau grande né e eu vou começar falando sobre as unidades de conservação que são áreas legalmente delimitadas protegidas por lei e que servem justamente para conservar para preservar para fazer o desenvolvimento sustentável em diálogo com as comunidades para ter o bem-estar tanto do ambiente da biodiversidade dos ecossistemas mas também os serviços ambientais que esses lugares prestam às sociedades e às comunidades né e as formas de relação que a gente tem com esse ambiente para proteger e para fazer usos sustentáveis e para ter os benefícios disso e aí Pernambuco tem 90 unidades de conservação o que dá uma proteção de cerca de 6% do estado então aqui está como que elas se distribuem em todo o estado embora aqui na região da Caatinga do sertão a gente tem unidades de conservação maiores ali perto do litoral da Mata Atlântica a gente tem uma quantidade maior de unidades só que a maioria delas menores e aí a gente tem 43 unidades de proteção integral e 47 de uso sustentável aquelas de proteção integral são as que tem uso ainda mais restrito ou às vezes o não uso que são criados mesmo para preservação e as de uso sustentável é que permitem usos diversos dependendo da categoria são usos maiores até com cidades dentro com diversos tipos de atividades socioeconômicas e outras com usos mais restritos né de toda maneira a gente vem ver essa distribuição das unidades de conservação estaduais e a gente tem também fazendo interface com Pernambuco as unidades de conservação federais e a gente vê aqui algumas delas aqui na Chapada do Araripe ali a Caú Goiana essa região aqui do litoral sul então são várias unidades que também estão no nosso território tem alguém aí que já está se reconhecendo no mapa litoral sul mata norte sim São Vicente aqui né as duas unidades é Sirigi e Água Azul não é isso? isso qual é o outro? Moreno é Moreno fica por aqui aqui é a Aldeia Beberibe que abrange oito municípios e aí então fica lá perto da região metropolitana e aí é legal trazer o mapa porque a gente começa a se reconhecer nesse espaço mas a gente está num seminário que a gente está conversando sobre os municípios e aí já vou lançar um desafio para a Jéssica que vai ser fazer o mapa das unidades de conservação municipais né e aí a gente quer estimular também que vocês criem unidades de conservação municipais e ao mesmo tempo outra estratégia muito interessante é estimular a criação de RPPNs que são reservas particulares do patrimônio natural que são aquelas unidades que são da propriedade privada são dos proprietários privados que querem conservar preservar suas áreas e podem criar unidades de conservação e aí tem outra dica também interessante que além de ter proteção bem-estar qualidade de vida prevenção contra efeitos das mudanças do clima e vários outros benefícios tendo essas unidades de conservação nos seus territórios também decorre o ICMS socioambiental para os municípios não seria criado só por isso mas isso também é uma estratégia que entra um recurso para o município que pode converter para a conservação o colega de qual município Brejo da Madre de Deus Brejo da Madre de Deus está bem pequenininho mas acho que está mais para cá me perdi aqui é o Capibaribe isso ainda bem que eu acertei se vocês perguntarem algo que eu não souber eu vou passar vergonha bom mas vamos lá com isso a gente tem 33 unidades de conservação de proteção integral na Mata Atlântica e 29 de uso sustentável somando 62 na Caatinga a gente tem 14 no total são 10 de proteção integral e 4 de uso sustentável então a gente vê uma proporção maior a quantidade na Mata Atlântica até pelo processo de criação ali no finalzinho da década de 80 foram criadas as reservas ecológicas e as apas estuarinas então por conta disso muitas unidades de conservação foram criadas na Mata Atlântica e lá para a Caatinga foi a partir de 2010 2012 2014 que começaram a ser criadas as primeiras então a gente está também nesse processo de criar mais unidades e um trabalho que a gente está realizando agora é na na região da Caatinga no semiárido pernambucano que começou esse mês esse projeto chamando criando unidades de conservação no semiárido abrange esses municípios e em localidades bem distintas então são sete localidades bem distintas aqui na Caatinga que vem de um processo histórico de identificação do potencial dessas áreas já com muito envolvimento com os municípios com os moradores com academia com organizações só que isso há muito tempo há um tempo de longo tempo longos anos e agora o trabalho de criação ou proposição de criação dessas unidades vai ser bastante construído bastante dialogado para chegar de fato ao melhor limite possível dessas unidades qual a melhor categoria uma categoria que acolha todas as suas características ambientais mas também sociais para que realmente exista uma compatibilidade da conservação e o bem-estar nessas áreas que possam ser protegidas então essa semana passada foram realizadas visitas a campo tanto de trabalho mesmo de campo quanto de reuniões com os atores sociais locais esse é um projeto que ele é aportado pelo Jeff Terrestre no Ministério do Meio Ambiente e vai ser realizado está sendo realizado pelo CEPAM e aí a gente fala em unidade de conservação fala em conservação em recuperação e a gente lembra de biodiversidade né fauna, flora e eu trouxe aqui alguns exemplos recentes do que a gente está trabalhando que é o PIPRIP que é o plano de ação para a conservação dos primatas em Pernambuco o plano de ação para controle e monitoramento do peixe-leão no nosso litoral que é uma espécie exótica invasora e a gente vai estar trabalhando e muito em breve vocês vão ouvir falar nos seus municípios sobre a EPAMB e a EPAEB EPAMB é a Estratégia Nacional para a Proteção da Conservação da Biodiversidade Brasileira o B é de Brasileiro aí a gente vai trabalhar o EPAEB que é a mesma coisa só que para o Estado e a gente vai chegar na sequência com as EPAMBs que é a conservação local ou seja nos municípios mas antes de chegar na EPAEB a gente vai estar trabalhando nos vários municípios de Pernambuco a estratégia de conservação da biodiversidade no Estado de Pernambuco em diálogo com vocês certo? O Planta Juntos eu quero saber quem daqui vai estar amanhã no evento do Planta Juntos poxa que legal que massa que bom que vocês permanecem o Planta Juntos vocês vão ter uma boa explicação amanhã mas ele vai suscitar a criação de uma rede de reflorestamento uma rede de articulação que vai envolver desde viveristas proprietários diários que queiram fazer plantios em suas propriedades agricultores moradores rurais mas também as ONGs os executores de projetos financiadores empresas que queiram fazer por meio dos programas de responsabilidade socioambiental também plantios então a gente quer fazer uma grande mobilização envolvendo os diversos segmentos para poder trabalhar o programa Planta Juntos que vem concretizar uma meta grande de plantio no estado de Pernambuco para que a gente possa de fato reflorestar e deixar o nosso Pernambuco mais verde mais sustentável uma meta de governo que é 4 milhões de mudas passaram 5 ou faltam 5? e aí a gente vai trabalhar esses diversos atores e vocês vão ouvir falar mais disso daqui a pouco então vou passar para os próximos esse mapa é também bem ilustrativo mas é legal porque daqui a gente vê como que está bem espalhado as nossas ações atuais da SEMAS junto com os nossos parceiros nos municípios então aqui a gente vê 39 mas tem mais os 7 do do projeto das unidades de conservação isso só lá na nossa gerência de conservação e biodiversidade tem diversos outros nas outras atuações esse por exemplo da gerência de clima ele é transversal para todos os municípios e daí a gente tem alguns exemplos a gente está com 6 projetos de um edital de restauração florestal em áreas de nascentes a partir de sistemas agroflorestais então quando a gente fala de reflorestamento arborização a gente está falando das várias formas de fazê-lo pode ser com SAF pode ser o plantio total pode ser arborização a gente pode trabalhar com vocês dentro do Plantajuns estratégia de arborização urbana mas não apenas urbana nos seus municípios também arborização nas áreas rurais então a gente pretende orquestrar isso e fazer com vocês porque na verdade como eu falei tudo acontece nos territórios então depende inclusive que vocês possam ajudar a gente a identificação de parceiros de áreas para plantar e a gente fazer essa mobilização então esses projetos a gente tem com 6 ONGs esses projetos estão em andamento alguns já finalizando algumas imagens aqui então Magela falou sobre recuperação de nascentes sobre agroecologia sobre viveiros diálogos com comunidades rurais então construções conjuntas do território sustentável então é esse tipo de projeto que a gente atua esse outro que é do FEMA 3 ele atua com articulação estruturação e fortalecimento de rede de mulheres produtoras coletoras de sementes e com isso hoje está acontecendo esse evento lá em Afogados da Engazeira com o conjunto desses projetos justamente para articular as redes de sementes que foram fomentadas por esse edital então foram fomentadas redes de sementes nesse caso aqui tem litoral Mata Norte Mata Sul Agreste e Sertão então as mulheres estão lá reunidas hoje para trabalhar isso e aí eles trabalham justamente todo o processo de coleta de armazenamento dos saberes populares e aí a gente tem trabalhado também uma estratégia junto às prefeituras que é para implementação de viveiros florestais municipais também com recurso do fundo estadual na verdade é um edital que já aconteceu que foi FEMA 2 e 4 e alguns projetos foram implementados e todos já estão esses oito já estão prontos na verdade dois já foram inaugurados o pesqueiro está com a Rintiga do Norte e está para ser inaugurado Jupi, Granito Panelas, Triunfo Dormente e Serrita Jupi vai inaugurar essa semana Granito provavelmente semana que vem e os demais também já estão prontos não sei se tem alguém aqui desses municípios Fundação Araripe Fundação Araripe tem excelente atuação também bom aqui a localização dos nossos viveiros municipais também eles estão bastante espalhados eu vou falar um pouquinho sobre o Pernambuco agroecológico que Samanta mencionou pela manhã então essa é a lógica da agroecologia essa é a lógica da sustentabilidade essa é a lógica do verde integrado com atividades produtivas e com a vida social na área rural é um projeto financiado pelo Banco Mundial que envolve SEMA SPRH Secretaria de Desenvolvimento Agrário IPA e ProRural a expectativa é que esse projeto comece só no segundo semestre de 2025 a gente ainda está em tratativas com o Banco Mundial mas vai acontecer também bastante espalhado pelo território de Pernambuco e trabalha justamente sistemas agroflorestais os sistemas produtivos a gente vê aqui também criação de animais recuperação de nascimento a irrigação a proteção da APP acesso a políticas públicas financiamentos beneficiamento beneficiamento inclusive condições de produção sustentável adequação ambiental viveiros de mudas energia solar capacitação formação de agentes ambientais locais para atuação dos seus territórios então assim é um projeto bem redondo e tende a fortalecer bastante as comunidades rurais no aspecto de sustentabilidade envolvendo aí conselhos municipais conselhos de desenvolvimento sustentável cooperativas associações e aí esses recursos vão ser descentralizados a partir do ano que vem segundo semestre bom mas eu acho que era basicamente esses projetos não lembro se tinha outro que eu ia trazer mas assim a gente faz essa fala de provocação mostrando um pouco do que a gente está fazendo para que vocês possam visualizar como é que isso rebate nos seus municípios na execução que já está acontecendo e possíveis execuções futuras e possíveis elaborações futuras então amanhã vocês vão ver sobre o plantar juntos mas na verdade isso vai decorrer muitas ações para frente então tem alguns projetos que estão finalizando tem novos financiamentos que podem acontecer tem parcerias que não dependem de recurso direto mas às vezes uma atuação articulada então a gente fica disponível para se fazer junto com vocês muito obrigada Maíra foi ótimo ouvir aí todo esse mundo de coisas e legal que você voltou para falar do pé agroecológico que a gente deu um pouquinho ali mas foi muito bom você trazer então por favor Maíra para falar um pouquinho de como é que a gente está abordando esses temas na plataforma perguntas mandem que eu estou aqui atualizando eu não sei se vocês perceberam mas a gente tentou enxugar ao máximo a quantidade de perguntas por eixo porque para não ficar muito extenso para não ser tão trabalhoso para vocês responderem para vocês irem atrás de todos os insumos mas se a gente pudesse a gente perguntava meio mais coisas falando do eixo de conservação e recuperação ambiental Maíra trouxe aqui muito do que a gente vai estar perguntando para vocês o mesmo etapa seleciona o eixo seleciona o link aqui embaixo e a gente parte para a primeira pergunta a primeira pergunta é relacionada a legislação plano programação ela é bem ampla o município possui leis planos programas projetos ou ações para promover a conservação e o reforestamento ou recuperação da vegetação se ele tem alguma legislação sobre unidade de conservação e áreas protegidas aí marca a gente marca e toda vez lembre-se que toda vez que a gente marca uma dessas opções a gente vai abrir a possibilidade de colocar um link ou arquivo relacionado ao projeto lei que vocês estão marcando tem plano de arborização urbana que é bem comum plano de restauração florestal ou reforestamento ou recuperação de área degradada tem plano de erradicação de espécies exóticas tem o plano municipal da mata atlântica por exemplo se você não possui nenhum desses instrumentos aqui você marca não possui se você possui outro você marca outro e aquela caixinha de texto como a gente já viu anteriormente a pergunta 2 3 4 e 5 também são perguntas simples mas toda vez que você aperta sim em uma delas abre outras perguntas são sub-perguntas aqui na pergunta 2 por exemplo o município possui unidades de conservação municipais sim ou não se você marcou não você já parte para a pergunta 3 se você marca sim você aqui abre a possibilidade de responder mais sobre essa pergunta a gente pede a vocês que respondam com números e assim se for por exemplo quantas unidades de conservação o município possui se for só uma coloca só o número 1 não precisa escrever 1 isso facilita na análise de dados da gente posteriormente para dar o relatório para vocês quantos planos de manejo o município possui também coloca só o número quantos conselhos gestor essas unidades de conservação possuem na resposta na pergunta 3 se você responde sim a gente também pergunta qual o número estimado de produção anual de mudas do viveiro que o município possui na pergunta 4 a gente pergunta se o município possui áreas disponíveis para o reflorestamento se você já tem esse mapeamento provavelmente vocês vão responder sim e qual é mais ou menos o tamanho dessa área disponibilizada em hectares ela é menor do que 500 hectares ela está entre 500 e 1.000 hectares ela está entre 1.000 hectares e 5.000 hectares ela é maior do que isso aqui a gente tem essa possibilidade de resposta e na última pergunta a gente está tentando saber se o município possui uma equipe de fiscalização ambiental para tratar sobre recuperação para ver desmatamento queimada essas coisas se o município possui marca aqui sim se não aperta em não e não tem mais para onde abrir essa quinta pergunta ela não abre mais possibilidades aqui para enviar o formulário como sempre marca que não é um robô e envia para a gente poder receber as respostas de vocês está certo? e se vocês quiserem fazer pergunta por favor obrigada mais uma vez Mayara a gente tem algumas perguntas já aqui tinha uma pergunta que foi feita lá acho que em um dos primeiros eixos por São José do Egito que é como que os municípios podem tirar dúvidas para melhorar o fluxo da fiscalização e do licenciamento ambiental então entender um pouco aí acho que da gente né do estado aqui tanto SEMAS e talvez até depois Mayara se puder entrar um pouquinho no CPRH porque a fiscalização está muito atrelada ao trabalho da CPRH o licenciamento também mas para esclarecer então essa é uma pergunta que estava aqui já esperando perguntando e agora cadê vocês a gente tem uma pergunta de Paranatama perguntando se a Secretaria do Estado tem programa que ajude no acompanhamento de trabalhos realizados nas áreas de conservação Bezerros pergunta se haverá editais de incentivo ao município para a criação de UCES pois os pequenos municípios precisam de recurso para os estudos e planos necessários né e quando sairá essa é uma outra pergunta quando sairão novos editais para a implementação de viveiros então acho que Mayara pode tentar endereçar aí para a gente essas questões Bom como o Samanta falou de fato licenciamento e fiscalização com a CPRH que é a agência pernambucana de meio ambiente que é ligada a SEMAS então a gente tem uma relação muito próxima no fazer da política pública inclusive em relação fiscalização e licenciamento mas a execução disso é com eles a gente tem nesse âmbito do que a gente estava conversando estamos atualmente com um grupo de trabalho que é um grupo de trabalho que é para buscar a maior eficiência no combate ao desmatamento e ao acompanhamento da restauração e aí está sendo feito um grande esforço no sentido de aprimorar as formas de fazer as formas de fazer para dar mais eficiência inclusive nas compensações decorrentes de supressão então automatizando processos quem entrar com os processos de licenciamento ter de fato shape tem algumas formas que vão dar maior eficiência tanto para conservação quanto para fiscalização mas de fato o contato direto seria a CPRH o acompanhamento do trabalho em relação à unidade de conservação não sei se se refere apenas à fiscalização e aí a dica também é procurar a CPRH mas também se quiserem procurar a CEMAS pode procurar o nosso setor que é a gerência geral de biodiversidade e florestas e a gente faz essa ponte ou se é em relação a outras questões porque às vezes é em relação a estudo um plano de manejo uma prática um intercâmbio de experiência uma orientação tudo isso a gente pode dar também certo o incentivo à criação de UCES a gente fez no ano 2022 segundo semestre um curso para municípios sobre como criar unidades de conservação e aí foi um curso virtual em que os municípios faziam projetos de criação de unidades de conservação projetos reais nas suas áreas mas a gente pode pensar também em novos cursos e novas ações semelhantes se os municípios cada um de vocês tiver alguma demanda específica alguma sugestão específica alguma necessidade de interação também pode nos procurar que a gente vai avançando nessa construção em relação a editais de viveiros a gente não está realmente com o edital aberto agora para viveiros municipais mas a gente está finalizando a implementação desses e a gente vai pensar não só a nossa gerência biodiversidade floresta mais acima quais seriam as possíveis temáticas dos novos editais mas para além do fundo estadual do meio ambiente a gente tem por exemplo no Pernambuco agroecológico a criação e o fortalecimento de viveiros até buscando dar capilaridade em todo o estado de pequenos viveiros comunitários e de forma que tem essa descentralidade nos territórios até para facilitar a logística gerar renda e pertencimento local de toda forma o plantar juntos em que a gente vai falar sobre ele amanhã dentro dessa lógica de de articular ajudar a articular a cadeia produtiva da restauração os viveiros eles vão ficar muito visados então a gente tende a fazer mecanismos de fortalecimento dos viveiros existentes e até incentivo a criação de novos mas por enquanto não tem edital aberto mas de fato a gente vê quando a gente apresenta aqui um projeto de sementes com o envolvimento das comunidades para sementes por outro lado projetos de viveiros por outro lado projetos de plantio e envolvimento comunitário então articulação a gerência de sustentabilidade trabalhando ESG junto às empresas então é fazer essa articulação toda acontecer porque as empresas que fazem seus programas de responsabilidade socioambiental muitas vezes elas podem e querem investir naquela localidade onde elas atuam seja com recurso seja com outras formas de fazê-lo também então o propósito do plantar juntos é de ajudar nessa articulação assim como o PERMEI né Carla no sentido que é um outro programa guarda-chuva da SEMAS que articula também as cadeias produtivas e as empresas e atividades socioeconômicas no sentido da sustentabilidade muitíssimo grata obrigada Mayra obrigada Mayara muito aprendizado aqui na tarde de hoje a gente ainda recebeu acho que uma complementação da última pergunta sobre os novos editais para implementação mas essa acho que eu respondo porque aqui na verdade estão falando que se o município realizar esse processo né de informação na plataforma Clipampele será contemplado então na verdade a gente é uma plataforma que a gente está construindo esse é o primeiro ano mas essa é a intenção assim a gente vai ter o mapeamento dos municípios e a gente vai atrelar as políticas públicas estaduais a informação que a gente tem dos municípios e a gente pode condicionar editais a municípios que tenham informado sobre determinado aspecto na plataforma então a gente quer chegar lá não vai ser ainda nesse né essa é a nossa primeira versão a gente precisa fazer que vocês conheçam coloquem a informação a gente consiga o maior número de municípios para olhar para os dados e aí poder começar a planejar estratégia e poder inclusive orientar os editais do estado ok então passamos agora para a última etapa do nosso dia espero que vocês ainda estejam com bastante já está vendo com bastante energia para a gente ouvir o nosso último palestrante que vai falar sobre o eixo de energia e transporte ele já está chegando aqui muito obrigada Luiz Gustavo Pinto que é analista de relações institucionais do ICLEI e vai falar um pouquinho para a gente dessa pauta de energia e de transporte também muito importante nesse contexto do clima obrigada boa tarde pessoal me chamo Luiz Gustavo Pinto sou engenheiro ambiental de formação atualmente estou fazendo parte da equipe de relações institucionais do ICLEI muito voltado para o escritório do Nordeste mas sempre trabalhando no âmbito também Brasil eu fico feliz de ver colegas do ICLE do Youth Climate Leaders do qual também sou fellow e gostaria primeiramente de parabenizar a SEMAS na pessoa aqui de Carla e de Samanta com mais uma iniciativa brilhante como esta e agradecer também a parceria de tão longas datas entre ICLEI e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco bem sobre os eixos do nosso eixo falando um pouquinho sobre a importância da eficiência energética e a importância muito também das emissões da energia para os gás do efeito estufa ficou melhor aqui desculpa que eu não o costume um pouquinho de filho de professor é filho de peixinho era então a gente costuma falar andando mas falar dessas contextualizações principalmente da energia renovável da energia não renovável e assim falando muito até Carla como o Luciano falou lá no encontro que a gente teve recentemente em Teresina acho que a gente não precisa converter ninguém aqui são todos convertidos do meio ambiente todo mundo já foi picado pela mosquinha verde o importante pelo menos a gente conseguir trazer essa contextualização das energias que não são renováveis ou seja daqueles processos daqueles insumos que são retirados da natureza mas que vão demorar a serem recompostos então a gente tem exemplos do petróleo de seus derivados do carvão mineral do gás natural do urânio que são essas fontes que geram energia que fazem parte da nossa matriz energética do nosso país do nosso estado inclusive também dos nossos municípios mas também levar em consideração as energias renováveis eu vi aqui algumas cidades que eu conheço eu sou literalmente um cidadão pernambucano porque eu sou natural de Garanhuns mas já morei em Recife já morei em Petrolina estou morando agora em Brejo da Madre de Deus a gente vê lá em Brejo da Madre de Deus surgindo como na maioria das cidades do interior de Pernambucano vários e várias usinas fotovoltaicas então é uma fonte de energia renovável energia solar temos também parques de energia eólica no nosso estado então mostra mais uma fonte de energia renovável nós não temos hidrelétricas em nosso território mas somos abastecidos por algumas hidrelétricas daqui do nordeste a gente tem sobradinho que fica muito próximo de Petrolina por exemplo falando um pouco até afastar é como a ERA disse é grande falando um pouco da matriz energética brasileira nós temos que diferente por exemplo da matriz elétrica brasileira ela não é tão sustentável as principais fontes se vocês perceberem são do petróleo e de seus derivados com 35,7% nós temos uma matriz energética em sua grande maioria de energia não renovável de alto fator poluente que é seguida pela biomassa de cana pela energia hidrelétrica e pelo gás natural então a gente poderia afirmar que pouco mais da metade da matriz energética brasileira ela não é uma energia renovável esse é um fator importante porque ele vai indicar tanto sobre a diversificação como também sobre a segurança energética do país porém se analisarmos o gráfico da matriz elétrica brasileira nós percebemos que obviamente a matriz elétrica ela faz parte da matriz energética mas ela é muito mais sustentável do que a nossa matriz energética nós temos que as principais a principal fonte é a fonte hidráulica ou seja das hidrelétricas com 61,9% seguida por eólica com quase 12% e só em terceiro lugar com 10% nós temos as não renováveis mas a gente ainda tem com 8% biomassa nuclear solar e ainda temos uma pequena parcela de energia que é importada mas podemos garantir pelo menos os bons dados também precisam ser enfatizados que a nossa matriz elétrica brasileira é sim uma matriz renovável porém quando a gente traz sobre toda a matriz energética e a sua importância com a sustentabilidade ela é importante porque é ela que vai garantir ela que vai mostrar qual é essa relação direta com a mudança do clima e eu gostaria de acuar o que Maíra falou sobre a transversalidade e quando a gente fala e é importante que sejam discutidos os sete eixos porque mostram realmente o quão ampla é a discussão da mudança do clima o quanto os impactos podem ser gerados como o professor Magela bem mostrou mais cedo e o que é preciso ser feito o que precisamos fazer para que a nossa matriz energética ela possa garantir sustentabilidade no âmbito brasileiro principalmente no nosso âmbito aqui pernambucano com o projeto se analisarmos por exemplo as emissões da energia e os processos industriais ao longo dos anos entre com a fonte de 2019 nós temos que a emissão brasileira foi de 2,2 bilhões de toneladas e só disso de tudo isso 20% quase 20% 19% foi gerado no setor de energia o que é alarmante é quando nós analisamos que dentro de tudo isso 76% foi de emissão por queima de combustível grande parte dos derivados de petróleo mas também com gás natural e é mais alarmante ainda quando nós percebemos que quase tudo uma boa parte veio do setor de transporte Samanta mostrou mais cedo os dados do segundo inventário de gás de efeito estufa e a gente vê que transporte ele continua tendo uma grande contribuição ao longo dos anos todos eles desde o ano base durante todo o histórico eu tive o prazer de ser o autor do quarto inventário de Recife e a gente tem que Recife também a maior contribuição das suas emissões são pelo setor de transporte Caruaru estava aqui um pouquinho mais cedo também tem inventário a maior contribuição de Caruaru também é o setor de transporte então a gente percebe essa dinâmica a gente percebe essa tendência dentro das emissões do território do nosso estado o gráfico ele esse gráfico ele fica ainda mais alarmante ele chama ainda mais atenção porque o aumento do setor de transporte ele mostra que a gente usa cada vez mais essas fontes não renováveis obviamente que houve um pequeno decréscimo das emissões ali de 2003 e 14 até chegarmos justamente quando aumentou-se a utilização de veículos elétricos porém se vermos a disparidade entre o setor de transporte e a segunda emissão que é o consumo de energia industrial nós vemos a quantidade a mais de toneladas que são emitidas pelo setor de transporte quando consideramos a energia nas emissões ligadas do efeito estufa dentro do território brasileiro mas como então podemos lidar com as emissões do setor energético eu trouxe para destacar principalmente duas soluções a primeira solução é a eficiência energética a eficiência energética ela vai trazer a redução do consumo de eletricidade vai reduzir a sobrecarga no sistema e consequentemente vai reduzir também as emissões então quanto melhor a relação entre a energia útil e a energia consumida ou seja de fato o que é gerado e de fato o que é consumido deixando por exemplo só voltar um pouquinho deixando de considerar aqui em cima as emissões fugitivas quando a gente perde deixa de perder a energia gerada para a energia consumida é o que nós podemos chamar de eficiência energética e é o que podemos reduzir eu acho que é um processo tão antigo e é um programa tão antigo do governo federal A3P deveria se realmente fosse tão bem implementado a gente teria uma redução muito maior das emissões dentro por exemplo do setor público mas não obviamente seria um trabalho de formiguinha tendo em vista tudo que poderia ser feito por toda a população e de todos os planos como por exemplo o plano de descarbonização do estado e de tantas cidades que tem construído outra situação outra solução que é muito importante é a transição energética que é tão discutida que é tão implementada e que está sendo tão difundida e também está sendo estimulada no ICLEI recentemente nós realizamos junto com o pacto global de prefeitos e prefeitas pelo clima e energia a finalização da estratégia nacional para o Brasil para o triênio de 2022 2023 2024 entre uma dessas atividades nós tínhamos o programa de transição energética para as cidades e as cidades participaram desse planejamento receberam capacitação para que pudessem trazer soluções de transição energética para os territórios nós temos além desse projeto o projeto TUME que é de eletrificação da frota pública Curitiba é um bom exemplo Porto Alegre é um bom exemplo mas quando a gente fala de um exemplo mais próximo e que trouxe a transição energética nós temos Toritama Toritama usou a área do antigo lixão da cidade e transformou em usina solar nós temos além de uma área de recuperação de área degradada do lixão a gente teve o setor de resíduos logo no começo da tarde mas tivemos também essa área de transição energética com o objetivo de fazer trazer a redução das emissões e obviamente os benefícios a redução das emissões a garantia da sustentabilidade ambiental a segurança energética desenvolvimento tecnológico e de inovação a eficiência energética porque a transição energética garanta a eficiência e o acesso universal à energia eu agradeço a vocês e deixar também à disposição a nossa equipe estava aqui junto com a Rafaela nossa equipe do ICLEI nós somos uma rede como o Rafa falou no começo do dia de mais de 2.500 governos ao redor do mundo mas nós temos aqui em Pernambuco 12 associados entre eles o estado de Pernambuco Caruaro esteve aqui Belo Jardim esteve aqui para a gente ficar à disposição de vocês também muito obrigado Luiz Gustavo você pode sentar aí e Jonathan por favor assuma o microfone e vamos conhecer aí o que é que a plataforma vai perguntar para vocês sobre energia e transporte tá chegou perfeito bom gente que boa essa exposição do Luiz muito importante a gente pensar em energia como eixo gigantesco assim o eixo que a gente pode debater tanto matriz energética como matriz elétrica só para a gente não cair no buraco de que a coisa é toda muito bonitinha quando a gente para para olhar para a questão da matriz elétrica mas que no caso da matriz energética a gente tem um agravante muito maior que é a nível de contribuições e de emissões e até mesmo a nível de sustentabilidade também porque ter uma hidrelétrica pode ser verde mas não necessariamente é sustentável e esse é um debate que é muito maior e eu não vou adentrar agora porque o foco é a plataforma mas vamos lá entrando no site da SEMAS fizemos todo o processo de conseguir a senha clicamos no botão fomos redirecionados para a página inicial e clicamos no eixo 7 de energia certo não vamos para clicar no botão vamos clicar no link do Monday e seremos direcionados para a página de preenchimento ok então colocamos nossos dados e agora vamos responder as perguntas a primeira pergunta de respeito se os municípios possuem estudos ou normas para promover eficiência energética e aí a gente tem as opções de inventário de gastos de energia se tem uma legislação municipal sobre eficiência energética se tem uma normativa para construção de prédios com eficiência energética também enfim são possibilidades que vocês podem estar marcando se tiverem algum desses instrumentos caso não tenham algum instrumento distinto podem clicar em outros e vai aparecer a aba para vocês detalharem essa a iniciativa que vocês têm o instrumento que vocês têm e se não possuem também é muito importante que vocês coloquem para que a gente consiga aproveitar essas informações de forma otimizada tá quanto a segunda pergunta de respeito a se os municípios possuem projetos ou ações para promover eficiência energética lembrando que Luiz já colocou aqui o conceito de eficiência energética que a gente realmente fazer uma produção mais otimizada usando consumindo menos energia a partir disso e aí as opções elas vão muito de encontro a essa prerrogativa então substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED é uma iniciativa uma ação sensor fotocélular nos postos de iluminação pública para não deixar o poste aceso para além do que é necessário e aí a gente consegue fazer com que o poste apague ou acenda no momento em que ele é necessário a modernização de equipamentos para diminuir realmente esse consumo de energia de equipamentos que estão obsoletos ou mais velhos e se não possuem por favor marcar que não possui se tiver outras alternativas colocar essas outras alternativas especificando ou não o link a gente só não tem no caso de outros lembrando a caixinha para você anexar o documento tá bem a terceira pergunta seria sobre quais as iniciativas de utilização de energias renováveis no município e aí essa é bem aberta assim tem só uma opção de sim de uso de energia solar fotovoltaica nos espaços públicos que é inclusive um dos braços que a gente tem debatido na semana também dentro do projeto agroecológico Pernambuco agroecológico que Maíra colocou mas aí vocês estão também abertos a colocar a opção de outros caso não tenha a opção de implementação do uso de energia solar nos prédios públicos e aí especificar para a gente até para a gente conhecer melhor o perfil do município quais são as ações que o município está propondo também colocando aqui uma norma ou um link para comprovar essa iniciativa de utilização de energia renovável tá na quarta pergunta é mais voltada para a mobilidade sustentável no caso para transportes é para entender quais são as iniciativas que o município tem em mobilidade sustentável tá então isso inclui ciclovias disponibilização de ciclovias ciclofaixas integração de modais modais para quem não tem esse conhecimento integração de modais é de você poder fazer o trajeto dividido então assim eu faço uma parte a pé faço outra parte de bicicleta faço outra parte de trem e consigo chegar ao meu local enfim e aí ter essa integração também é uma iniciativa que fortalece a mobilidade sustentável porque viabiliza que você não use necessariamente transportes que vão estar queimando combustíveis fósseis tá pontos de aluguel de bicicleta como a bike PE da iniciativa do Itaú e existem outras também disponíveis restrição de horário para as vias para a circulação de caminhões também isso é uma boa iniciativa faixa exclusiva para ônibus melhoria de vias plano cicloviário plano de mobilidade urbana entre outros tá então assim a gente colocou algumas opções mas vocês fiquem muito à vontade para especificar o que vocês tiverem de mobilidade de iniciativa de mobilidade sustentável para estar contribuindo aqui para a plataforma ok caso não possua a gente segue na linha né clicar também em não possuir que a gente usa essa informação para alguma coisa também e caso tenha outras iniciativas favor detalhar tá quinta e acredito que última pergunta seriam sobre quais iniciativas de utilização de biocombustíveis na frota pública o município possui então é a utilização de etanol eletrificação de ônibus que é uma discussão bem distante mas a gente também precisa pensar sobre ela é utilização de veículos elétricos não possui ou outros também a depender de se o município ele tiver por exemplo uma iniciativa de eletrificação de ônibus né e ele quiser especificar um pouco mais num texto etc ele pode clicar em um e no outros tá e aí a partir disso ali no texto você consegue detalhar um pouco mais sobre essa iniciativa tá porque como é o primeiro ano dessa plataforma existem algumas limitações e a gente está pensando obviamente na melhoria dela né mas aí por enquanto seria nessa perspectiva então para finalizar como sempre clicar que não é um robô né clicar em enviar agora pode clicar no botão e vamos ser felizes obrigada pode clicar obrigada Jonathan mais uma vez a gente tem algumas perguntinhas que na verdade também foram feitas pela manhã e eram sobre energia aí eu não acessei e vou trazer agora do momento eu acho que o pessoal já está cansado eu ainda não recebi nenhuma mas aí retomando essas perguntas que a gente tinha sobre esse eixo de energia que Xabá Mário Edson pergunta se o governo federal avança na questão do biocombustível se Pernambuco pretende avançar sobre essa questão a gente acho que a gente na verdade a gente já tem né um grande avanço em termos de biocombustível que é o nosso álcool né então assim o Brasil como um todo é um grande produtor de álcool a gente tem álcool nas bombas de gasolina a gente tem uma mistura alta de álcool na nossa gasolina isso você não vê em lugar nenhum do mundo a gente tem o RenovaBio que é um programa federal que incentiva isso então assim na verdade biocombustíveis já é uma realidade quando a gente olha para álcool existem diversas outras fontes de biocombustíveis que estão sendo estudadas exploradas outras matérias que podem servir como biodiesel como bio querosene de aviação como mas isso ainda é assim acho que tem muitos avanços é muito promissor mas ainda está na fase da pesquisa pesquisa forte mesmo sendo incentivada pelos produtores pelos consumidores mas que essa decisão de política pública ela ainda não não chegou pelo menos até onde eu consigo enxergar depois o pessoal pode pode contribuir aí as outras então já respondi um pouquinho da primeira depois eu passo para vocês complementarem a segunda é sobre uma futura utilização de hidrogênio verde por parte e incentivo do governo se isso já é pauta de vocês a gente tem estratégia de hidrogênio verde no nível federal a gente tem estratégia de hidrogênio verde no nível estadual mas também são eu acho que da mesma forma dessas novas tecnologias de biocombustível é uma tecnologia que ainda demanda amadurecimento então assim o governo do estado está atento Carla também pode complementar depois está colocado está olhando para a temática mas até a gente ver isso virar realidade e está ali acontecendo faltam ainda alguns passos acho que até hoje você teve algum contato com a iniciativa de hidrogênio verde não foi isso eu vou passar só vou ler a última e aí eu passo para vocês e uma última aqui é por segurança e competência de vocês enfim se energia eólica é realmente um grande inimigo do meio ambiente então a energia eólica ela tem sido pauta de impactos de narrativas de impactos ambientais e principalmente sociais principalmente oriundo de geração de ruído proximidade das torres efeito estroboscópico essa é uma questão que o estado tem olhado com atenção como reduzir ao máximo esses impactos a gente entende que é um empreendimento que gera energia limpa ou energia renovável mas que traz seus impactos e a gente precisa tanto da energia quanto da qualidade de vida então qual é o caminho para que a gente possa ter a energia eólica sem grandes impactos então a gente tem se debruçado bastante sobre essa questão a gente em 2022 no âmbito do CONSEM instituiu grupo de trabalho para estudar isso agora fim do ano passado a governadora também instituiu outro grupo de trabalho que também está debruçado desde janeiro fevereiro nessa questão para que a gente crie normas que possam regulamentar e reduzir ao máximo os impactos sabendo que impacto zero nenhuma atividade humana tem mas como é que a gente pode resguardar as nossas comunidades enfim os maiores impactados por isso então li todas espero que vocês se lembrem biocombustível hidrogênio e energia eólica acho que foram os três temas aqui das questões e aí eu passo eu não sei se primeiro para a Carla depois para a Luiz pronto é rápido gente é com relação a hidrogênio verde a gente tem uma estratégia a estratégia pernambucana de hidrogênio verde a gente fez ela a gente criou ela no ano passado para ser apresentada na COP isso aconteceu há três semanas atrás uma comissão do governo do estado foi para o exterior para apresentar essa estratégia e para atrair investimentos nessa área aqui para Pernambuco hoje eu estive em swap conversando com uma empresa que está interessada em via Pernambuco justamente para ter acesso a energia renovável a indústria a indústria de hidrogênio verde que está para nascer aqui no estado enfim tudo tudo relacionado a isso ainda é um pouco de prospecção porém já existe investimentos anunciados como por exemplo o Tech Hub lá em swap que vai estar voltado somente para pesquisa e aplicação da tecnologia do hidrogênio verde com relação a energia eólica como Samanta mencionou a gente está desde o ano passado trabalhando no grupo de trabalho trabalhando no âmbito do grupo de trabalho discutindo a criação da instrução normativa que vai licenciar os próximos empreendimentos eólicos e solares e a gente está trabalhando para que ela seja um licenciamento socioambiental então a gente está preocupado com os impactos gerados os impactos ambientais gerados por esses empreendimentos mas a gente está interessado e preocupado também com os impactos sociais que esse tipo de empreendimento pode gerar as comunidades das localidades em que eles vão se instalar então provavelmente até o final do mês a gente tem essa IN já publicada para que os próximos empreendimentos já sejam licenciados a partir dela eu concordo plenamente com as falas tanto de Carla quanto de Samanta principalmente quando fala sobre os biocombustíveis a gente tem uma matriz muito boa realmente o nordeste é um caso também de sucesso nós temos todas as usinas que geram esse etanol então a gente tem uma boa relação acho que novas formas de se utilizar de fomentar de melhorar o uso aumentar o uso do etanol devem ser difundidas mas obviamente é uma realidade já é uma realidade de muito tempo falando um pouco também sobre a geração eólica eu fiz parte durante pouco tempo a gente tem aqui presente também o pessoal de Brejo da Madre de Deus que aí Maíra mostrou uma grande parte do território de Brejo da Madre de Deus faz parte da unidade de conservação de Brejo de Serras do Capibaribe e era justamente naquela área que aí compreende não só Brejo da Madre de Deus mas também Belo Jardim e alguns outros municípios vizinhos como Sanharó o objetivo era a instalação de torres eólicas justamente nessa área que é uma área de Brejo de Altitude uma área de conservação de Mata Atlântica a discussão ela tem que ser né Carla tem que ser essa discussão caso a caso é uma discussão ampla mas que cada um tem que ter todas as suas peculiaridades se fosse apenas a área desmatada para a área da torre era o impacto mas o espaço para que as torres chegassem até a serra porque são serras quantos não seria a devastação e o desmatamento para que tivesse o acesso das torres a gente vê o transtorno que elas causam numa rodovia imagine numa serra então tudo isso tem que ser discutido tudo isso tem que ser observado para que a gente possa realmente ver caso a caso e tomar as decisões quanto se é seguro ou não a implementação da energia por meio das torres eólicas se eu pudesse contribuir só para concluir seria realmente pensar na pergunta de se a energia é de fato uma vilã eu acho que existem diversas soluções tecnológicas que podem acabar se apresentando de uma forma negativa a nível do meio ambiente então assim eu falei um pouco sobre hidrelétrica aqui mas a gente poderia pensar facilmente também em energia solar fotovoltaica a gente tem diversas pastagens degradadas aqui no estado de Pernambuco então criar uma usina solar fotovoltaica nessas vegetações que estão degradadas faz até sentido mas criar um espaço que eu vou precisar desmatar para poder criar uma solução verde para a geração de energia não faz muito sentido então eu acho que Carla também colocou a questão de que a normativa está sendo tratada para ser uma normativa socioambiental então a energia solar eólica é positiva ela é sim mas ela é quando ela é feita com responsabilidade ambiental e social então existem diversas síndromes diversos problemas estruturais inclusive na casa das pessoas que vem de proveniente de energia eólica tem a questão das torres de transmissão também que às vezes atravessam o quintal da casa das pessoas então assim não é que a solução tecnológica seja ruim mas a gente precisa pensar de forma inteligente para que ela não se torne algo negativo porque a depender ela pode se tornar né enfim Obrigada John gente muito obrigada Luiz Jonathan vamos bater palmas a gente está indo para o encerramento deste evento de hoje agora antes das considerações finais eu tenho algumas informações para passar para vocês Carla vai fazer o encerramento mas algumas pessoas pediram para falar eu não sei se são dúvidas se são depoimentos a gente vai abrir um pouquinho a gente já está atrasado na nossa hora a previsão era acabar aqui às 5 horas mas aí a gente vai abrir esse espaço aí eu peço falas curtas quem quiser olha para a Mayara ela anota para a gente passar o microfone e aí eu vou dar as instruções finais para todo mundo sair daqui sabendo o que a gente vai fazer e passo para a Carla encerrar o nosso evento de hoje ok então se apresenta boa tarde eu prometo ser breve mas eu acho que eu achei importante falar isso aqui eu assumi a secretaria de meio ambiente lá em Agrestina esse ano e encontrei dois problemas graves eu acho que são graves complicados de resolver e eu deixei inclusive para resolver isso no segundo semestre porque no primeiro semestre nós damos prioridade a um outros problemas piores que são que é a questão dos lixões que existem dentro da cidade os pequenos lixões para você ter ideia só na minha rua tem 15 15 pontos de lixo joga lá em vez de deixar na porta o carro pega ele bota lá na esquina bom então fizemos o projeto vamos iniciar agora daqui uns dias uns 15 dias no máximo nós vamos começar esse projeto resolver essa questão é muito complicado mas vamos tentar resolver mas esses dois problemas é o seguinte é uma recomendação que eu queria fazer para vocês como que eu entendo pelo que eu entendi aqui vocês estão fazendo um planejamento com a ajuda dos municípios para se fazer um projeto de levar para os municípios as soluções não sei o que não é assim bom então lá temos por exemplo lá em Agrestina eu tenho lá umas bicicletas que levaram é um programa lá de coleta seletiva bicicleta com a carroça nenhum nenhum catador quis nenhum lá tem oito eu acho que são oito nenhum catador quis é inviável para eles usar aquela bicicleta eu acho que a pessoa que inventou podia dar uma volta nela para ver se realmente funciona não quiseram de jeito não está lá novinha nunca foram usadas então isso é um problema que agora no segundo semestre vamos tentar resolver de alguma forma a outra foi uma sementeira a sementeira foi aprovada o projeto o governo do estado mandou o dinheiro mas a contrapartida era muito mais do que o valor então ficou lá parado até hoje não foi feita a sementeira eu vou resolver segundo semestre tem uma ideia para isso vou tentar resolver então o que eu quero dizer com isso que vocês que estão planejando tudo isso cuidado para não fazer coisas que são inviáveis né eu costumo dizer eu sei que tem engenheiro aqui eu costumo dizer que engenheiro não sabe das coisas porque ele não vai lá fazer se ele for fazer ele se torna um profissional muito mais eficiente ele vai saber pesquisar de perto como funcionam as coisas né desculpa engenheiro mas eu tenho um engenheiro que é arquiteto não estou falando de ninguém mas é assim que funciona a gente tem que ver lá né para poder planejar as coisas do que vai atrás do escritório é fácil meter a caneta desenhar uma coisa será que funciona é isso então é só uma preocupação e obrigado pelo tempo ok agradecemos aí as contribuições temos mais duas ok bom só um registro da importância desse momento e em nome do ComagSul dizer que nós estamos à disposição de vocês para contribuir com os municípios que são consorciados nós temos 23 municípios consorciados aqui nós temos Lagoa dos Gatos aqui nós temos a Grestina enfim é dizer só que nós estamos à disposição para mim foi muito importante enquanto enquanto cidadã mesmo vim participar desse desse evento eu aperiei bem muito vocês porque consórcio não foi convidado e que das próximas vezes convidem os consórcios não somente o ComagSul mas também os demais consórcios nós temos em torno de 15 consórcios de 13 a 15 consórcios públicos em Pernambuco e podem ter certeza que daqui para frente sem consórcio a gente não vai conseguir fazer a gente não vai conseguir realizar ações sustentáveis a gente só de fato se sustenta quando a gente está junto quando a gente está junto a gente se fortalece infelizmente Pernambuco ainda tem uma resistência muito grande em relação a consórcios públicos mas se você for no sul no sudeste como a gente sempre vai lá todo município é consorciado todo município se movimenta a partir de consórcios então nós estamos à disposição eu acredito em consórcio público sim acredito na força do coletivo é assim é muito é muito emocionante ver todo esse movimento aqui eu me sinto feliz mas também triste porque poderia ter aqui muito muito mais municípios a gente podia ter aqui a representatividade dos prefeitos a gente podia ter aqui representatividade de outros de outros gestores né mas infelizmente a gente não está tendo então somos nós que estamos na base são vocês enquanto secretários somos nós enquanto de movimento somos nós que seguramos essa onda então daqui a pouco tem uma eleição aí no meio e vai ficar um monte de coisa parado né e a gente fica meio que stand by mas a gente não pode deixar que esfri isso aqui a gente vai estar junto sim a gente quer que isso aqui siga e que esse clima PE realmente ele funcione ele realmente aconteça então parabéns a SEMA eu não conhecia nada da da secretaria até porque eu estou gestora de comunicação institucional então eu perpasso por diversas áreas mas eu não fico numa área específica mas muito me encantou e eu acho que a gente tem muito pra fazer a gente tem um aterro sanitário e a gente tem muita coisa pra fazer juntos parabéns a SEMA parabéns a essa equipe linda de meninos e meninas todos envolvidos na causa parabéns de verdade sucesso pro Clima PE muito obrigada vamos passar para a nossa última contribuição boa tarde me chamo João Lira estou como secretário de agricultura meio ambiente recursos hídricos e abastecimento do município de Lagoa dos Gatos é uma satisfação estar presente aqui nesse e completar também pela fala do amigo de Agrastina ele deixou uma deixa ali muito boa às vezes os problemas chegam pra vocês mas não são vividos da maneira que realmente acontece nos municípios e pela pouca experiência que eu tenho como secretário como eu disse desde 2017 eu vejo as dificuldades chegarem nas portas das pessoas e do município e não serem resolvidas principalmente a questão do meio ambiente então acho que falta na verdade a presença do estado mais diretamente nos municípios ouvindo as pessoas que realmente entendem do problema e estão passando pelo problema que somos nós secretários e os moradores das cidades em Lagoa dos Gatos nós temos um RPPM de 420 hectares tem um banco de cimento também tem um incentivo mas assim nós não conseguimos às vezes desenvolver os trabalhos justamente por falta de especialização técnica e com isso dificulta bastante o desenvolvimento para podermos manter uma qualidade de vida melhor através da sustentabilidade do meio ambiente e eu quero deixar também outra deixa através do IPA que é um órgão muito bom já participei de algumas palestras de alguns alguns eventos realizados pelo IPA e também na época que realmente funcionava eu tenho saudade desse tempo como produtor agricultor também que minha família e eu sou também e participei dos serviços realizados ofertados por eles como era na época da EMATER e hoje praticamente não funciona hoje nós no município temos temos um programa lá o PA que inclusive hoje foi um dia de entrega também são contemplados dos agricultores onde fornecem os alimentos para as entidades do município a Secretaria da Agricultura trabalha através disso desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar e o que acontece hoje o IPA não tem condições de chegar lá na cidade não tem combustível para colocar não tem pneu no carro então isso é muito ruim porque são assim nosso único meio para poder ajudar o agricultor é através do IPA então eu deixo essa deixa aqui para nós que somos voltados para o homem do campo para os agricultores familiares para poder a gente refortalecer isso aí tá certo pessoal muito obrigado e parabéns a todos vocês obrigada a gente tem mais duas contribuições vou pedir que sejam breves que já estamos aqui cinco horas encerrando o nosso tempo boa tarde a todos Ana Leide Agra secretária de junta do município de Parnamirim eu só vou pegar a deixa da colega ali dos consórcios para falar que consórcio é um fortalecimento da rede a gente tem três municípios lá em Parnamirim lá no sertão central que é na região do Araripe a gente faz parte Parnamirim e a gente foi sorteado né e a gente está fazendo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos pelo consórcio porque eles fizeram foi concorrido né e o consórcio de Parnamirim de Parnamirim não da região lá que é o CISAP ele ganhou por ser atuante que ele é muito atuante Raimundinho já foi meu prefeito também já foi e agora é Raimundinho e o consórcio da gente é muito atuante e ele sempre está buscando melhoras para os nossos municípios então a gente sempre trabalha em conjunto a gente sempre está junto lá com ele todas as reuniões que tem inclusive a SEMAS teve uma reunião lá com o consórcio que a gente participou então ele está sempre atuando sempre buscando o melhor para os municípios então a gente tem que reforçar que consórcio é um meio mais forte de ir atrás das coisas porque um município só você como um prefeito vai só não mas 13 prefeitos indo atrás faz a diferença então a gente tem que ir buscar as coisas através do consórcio sim porque o consórcio faz a diferença obrigada Ana Leide boa tarde novamente eu queria agradecer pelo dia de hoje teve a oportunidade de falar agora pouco mas queria agradecer pelo momento e aí eu queria deixar dois pontos o primeiro ponto era que eu acredito que não pode ser um momento apenas vinculado à semana do meio ambiente acredito que vocês poderiam fazer mais momentos como esse eu morro de inveja branca da saúde da educação dos fóruns da cidadania eu acho que vocês também porque eu não estou sozinha aí eu vejo os fóruns acontecendo as viagens as coisas todas eu digo meu Deus eu quero ir também eu acho que falta isso sabe até os fóruns da cidade mesmo e assim ser um fórum de fato vinculado ao estado vinculado ao governo federal a gente vê eu acredito que tem ali obviamente um ponto porque tem um fundo nas três secretarias mesmo a gente não tendo mas eu acredito que a gente precisa se reunir hoje a gente tem um grupo de frente rural na parte agrícola e aí a gente tem mais ou menos 64 secretários já e aí está mais ou menos o pessoal do Agreste e aí também tem um pessoal da Mata que está nesse grupo a gente conseguiu fazer umas duas ou três reuniões nesses últimos anos mas a gente não conseguiu se reunir mais nesses últimos meses e aí eu sinto falta disso a gente conseguir também sentar discutir quais os problemas das nossas cidades porque quando a gente fala os dois colegas pontuaram que a gente tem alguns problemas que vocês não conseguem ver talvez se a gente se reúne nesse processo e leva para vocês algo que está mais parecido e aí a Agreste vive praticamente a mesma coisa o mesmo problema né então eu estou numa cidade que de um lado é muita água e do outro é muito seco veja como é que eu digo a população que eu tenho que ficar mais do lado de lá fazendo estrada e eu tenho que entregar mais água do lado de cá é difícil né quem cuida de abastecimento que cuida de tudo então eu acho que o ponto era esse vocês conseguirem se reunir mais com a gente para que a gente possa entender o que é que o Estado está fazendo eu acho que é um né uma contribuição mútua e a gente precisa se reunir mais eu acho que eu senti falta nos dois anos antes de Raquel e agora eu fico feliz por ter esse momento um outro ponto eu não vi tá e aí me desculpem se passou mas eu não vi a gente falar sobre alguma perspectiva em relação aos rios que cortam as nossas cidades eu tenho um rio que corta né a minha cidade que é o Rio Pojuca é um rio complicado difícil né em algumas cidades ele vem realmente com a poluição ali né bem complicada a gente tá desenvolvendo um projeto lá na cidade agora com o Instituto em Boa e aí a gente tá trabalhando pra ver se a gente consegue ali melhorar né o circuito em relação a confecção né porque a gente sabe que uma parte né da nossa poluição daquele rio está vinculada a confecção nós não temos uma grande confecção na nossa cidade né o caminho é outro é mais agrícola mesmo mas hoje eu como secretária de agricultura não consigo colocar os equipamentos que eu tenho no rio pra limpar pra fazer uma limpeza então o máximo que eu faço são ações básicas né com voluntários e com a secretaria pra fazer uma limpeza mas a população tem cobrado muito uma limpeza melhor né mais organizada e a gente não consegue e aí eu não vi ali uma pontuação eu acho que o Estado poderia dar uma olhada assim né estou como também como secretária do COBE tá certo e aí queria muito que a gente cuidasse do Ripoujuca tá bom e obrigada também e a gente então vai pro pro encerramento só pontuando a gente tem secretaria de recursos hídricos tem outros órgãos que vão endereçar melhor a questão é mas eu queria aqui já apagou foi não tá vivo eu tenho só os recadinhos finais que na verdade eu falei sobre isso no começo do evento mas várias pessoas vieram perguntar mas como é que eu acesso a plataforma quais são mesmo os dias então é só pra gente lembrar aquilo que já foi dito no começo do evento tem aí os slides é pra acessar a plataforma tinha ah eu tenho que passar não passa só de eu pensar de novo vocês vão acessar a página da secretaria pode clicar em dois lugares projetos clima PE ou aqui nesse banner clima PE aí você vai ser endereçado pra essa página você corre a página pra baixo aí você vai ter esse texto se você na verdade a primeira vez que vocês forem acessar vocês vão ter que pedir a senha não adianta vir aqui pra baixo sem antes pedir a senha porque se não tudo que vocês colocarem no formulário não vai servir de nada vocês vão ter que fazer de novo então senha primeira coisa clicar e pedir a senha a gente vai receber essa solicitação e vai mandar um e-mail pra vocês com a senha com essa senha aí você vem pra plataforma e aí em cada formulário são sete formulários cada formulário que vocês forem responder este um este dois este três tudo aquilo que a gente falou hoje pra cada um deles vocês vão ter que colocar a tal da senha aqui é a mesma senha vocês vão ter que repetir sete vezes em cada formulário tá então lembrem-se disso qualquer 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 dúvida podem entrar em contato conosco aí tem que passar pra outra apresentação que é onde tem o contato a apresentação do encerramento por favor enquanto eles vão passando ali eu acho que já vou agradecendo aqui acho que a gente cumpriu a missão de entrar em sete eixos já deu uma esvaziada eu imagino que vocês estão cheios cansados mas foi um dia acho que bastante proveitoso é importante a gente lembrar que essa ferramenta vai ajudar a política estadual mas vai também ajudar o município entender o que é que ele tem o que é que ele não tem o que é que ele precisa ter pra avançar é a gente vai pegar essas informações vai tratar e vai apresentar pra vocês e elas vão estar disponíveis no site inclusive possibilitando aí essa troca né de informações entre vocês mesmos e eu queria voltar pro calendário que é a última apresentação tem como colocar aqui a do encerramento só pra gente lembrar das nossas datas e dos nossos próprios momentos até contribuindo ali que a gente já tem pelo menos três encontros marcados aí então dia 4 é hoje as próximas duas terças-feiras pela manhã a gente vai estar conectado num link que vocês já receberam na programação que a gente enviou pra todos vocês mas a gente vai enviar novamente lembrando que nesse dia nesse horário a gente vai estar disponível a princípio a gente botou uma hora de plantão mas se precisar a gente fica duas se precisar a gente agenda outro horário ah não posso esse dia pode ligar que a gente agenda outro dia pra conversar a gente tem até o dia 21 de junho antes do São João pra colocar essas informações na plataforma então realmente é voltar pra casa e começar a trabalhar não a gente não estima que vocês vão gastar muito tempo mas precisa de um tempo pra prestar atenção pra pegar os documentos pra juntar a informação e colocar na plataforma no total 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 acho que são em torno de 30 perguntas são umas 5 por eixo enfim não é um trabalhão mas é um trabalho que tem que ser feito e a gente tem a expectativa de no dia 23 de julho estar apresentando o resultado desse esforço pra vocês de novo as nossas dúvidas sugestões aperreios tá aí o nosso e-mail o R caiu pro outro lado mas é o e-mail que vocês receberam as comunicações da gente e o telefone da gente na secretaria liguem pode ser que não funcione alguma coisa ou alguma coisa esteja errado é a primeira rodada da plataforma então mesmo se vocês detectarem um erro pode escrever e a gente vai tentar ir atrás então com isso a gente encerra eu vou passar pra Carla fazer os agradecimentos finais por favor gente muito obrigada pelo tempo de vocês pela disponibilidade de vocês de virem até aqui eu acho que todo mundo aqui sabe que momentos como esse eram super raros de acontecer eu realmente não conheci ninguém nessa gestão desde o ano passado assim quando a gente pergunta que saiba tenha conhecimento de momentos assim de falar sobre clima adaptação com municípios e minha mensagem pra vocês é a seguinte a gente tem o mundo tem discutido sobre mudanças climáticas desde de forma internacional desde 72 desde 1972 aí com a primeira conferência lá de Estocolmo em 1972 eu nem nasci eu nem sonhava em ter nascido então a gente sabe que há muito muito tempo as pessoas sabem da importância de se falar sobre o meio ambiente sobre o clima e de todos os impactos que problemas relacionados a essas a essas agendas podem gerar na nossa vida então o tempo que a gente tinha pra discutir e pra agir esse tempo a gente já perdeu hoje a gente precisa mitigar o que a gente ainda polui e a gente precisa adaptar as situações que a gente já sabe que estão acontecendo então uma realidade um choque de realidade que aconteceu com o Brasil e com o mundo recentemente foi as chuvas do Rio Grande do Sul a tragédia climática que atingiu o estado do Rio Grande do Sul a gente esse é o primeiro evento extremo que a gente tem dessa dimensão no Brasil que é um um país continental então pra gente não se se assustar ou não ser pego de surpresa se um caso como esse acontece aqui no nosso estado a gente precisa já estar pronta a gente precisa estar preparado e hoje a gente não tem disponível no estado nenhum banco de dados nenhuma informação que possa ajudar o governo do estado a decidir as políticas públicas exatas pra cada território pra cada parte do nosso território do nosso estado a gente não sabe como é que os municípios mais longe do litoral estão na agenda da adaptação o que é que eles precisam o que é que vocês precisam pra estar mais adaptados como é que o governo do estado pode chegar junto aqui eu escutei infelizmente essa política na parte da tarde mas eu escutei bastante comentários sobre a gente precisa que o estado esteja mais perto a gente precisa de mais momentos como esse e sim a gente vai ter mais momentos como esse como Samanta falou essa é a primeira rodada de preenchimento das informações pra gente ter essas informações esses dados pra gente conseguir tomar as melhores decisões então minha mensagem é meu pedido é que a gente consiga preencher responder essas perguntas preencher esse formulário pra que a gente tenha como entender a realidade do nosso estado nesse aspecto de clima adaptação mudanças climáticas e que a gente consiga direcionar mesmo os melhores investimentos e as melhores decisões e ações pra que a gente consiga fortalecer nosso estado nessa agenda tá certo? Obrigada muito obrigada Carla com isso a gente fecha a reunião de hoje eu queria deixar os últimos agradecimentos aí pra todos os colaboradores palestrantes e Clay Undertil Coalition agradecimento especial a equipe da SEMAS aí Márcio Luiz John Mayara Silvinha Bárbara Lu que estão ali na frente e vários outros aí a equipe da comunicação que apoiaram a realização dessa reunião o pessoal da empresa também a Aurora que estavam aí nos bastidores fazendo tudo isso acontecer todos aí sim então a nossa enorme gratidão então obrigada pela participação pessoal que está online também os guerreiros online porque é difícil minha gente acompanhar um evento desse online mas agradecemos aí aos que conseguiram acompanhar a gente vai estar disponibilizando a gravação do evento para vocês vai também estar disponibilizando um link para acesso a todo o conteúdo aqui as apresentações e reforçar os convites dos plantões para vocês então a gente aguarda as informações de todos os municípios que estão aqui os que não estão aqui e a gente continua essa conversa muito muito obrigada e aí e aí Obrigada.